Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo, meu nome é Gustavo Calau E galera, o convidado de hoje é o Leonardo Furtado Confesso que eu conhecia muito pouco, na verdade eu não conhecia nada desse cara Depois que eu comecei a gravar essas conversas aqui no canal Sempre nos comentários, alguém colocava, ah chama o Leonardo Furtado, chama o Leonardo Furtado Eu tentei uma vez, ele não respondeu, acho que ele estava meio ausente ali do LinkedIn Aí vocês continuarem pedindo e tal, eu fui e enchi o saco lá no LinkedIn, mandei várias mensagens Inclusive ficou um print de vocês pedindo E aí ele falou, cara, vamos trocar ideia e tal, o que você quer falar Eu falei, não cara, conta sua história aí e tal, não sei o que E foi muito bacana, cara, ele é um cara, acho que ele chegou num nível de excelência Na área de infraestrutura, na área de tecnologia Que acho que poucos alcançam assim durante a carreira Eu fiquei realmente muito surpreso, muito espontado do nível de profissionalismo E do nível de conhecimento técnico que esse cara chegou Nos ambientes que ele já trabalhou e no que ele trabalha hoje em dia Foi um bate-papo muito legal, cara, ele é um cara muito gente boa Eu não conheço pessoalmente Mas enfim, o cara, ele tirou do tempo dele ali, duas horas e cacetado aqui pra conversar comigo Eu realmente tô me sentindo muito privilegiado em todas as conversas que eu estou tendo aqui Com esses profissionais da área, simplesmente pra mim tá sendo muito legal Espero que pra vocês também Antes de começar, três recados aqui O primeiro recado é que esse conteúdo também tá disponível no Spotify Então se você quiser escutar somente o áudio lá no estilo podcast, tá lá no Spotify Ou também qualquer agregador de podcast que você utilize aí, provavelmente ele vai tá lá Procure Gustavo Calau, né? Calau com K Segundo recado Galera, esse canal, o meu canal que ele não é monetizado Então não vai ter propaganda aqui durante os vídeos Até pra melhorar a experiência, a gente tem vídeos muito longos aqui Não ficar cortando e tal Então eu peço gentilmente, cara, que você dê like, compartilhe Ajude a divulgar aí o trabalho Literalmente não custa nada pra você Coloca aí nos comentários também quem você quer que chame Eu vou tentar colocá-lo no LinkedIn, chamar a pessoa lá E o terceiro recado é Eu falei que não vai ter propaganda, né? Mas tem a minha propaganda, porque o canal é meu Coloca a propaganda que eu quero Então, galera, já estão abertas as inscrições da primeira turma Do meu treinamento CCNA, CNP, risco zero Entre lá, gustavocalau.com.br Vejam mais detalhes Lembrando que ano passado foram somente três turmas Esse ano eu não sei quantas vão ser Essa é a primeira turma de 2021 Inscrições ficam abertas lá por uma semana, se eu não me engano Entre lá, gustavocalau.com.br E aproveite, galera Eu não sei quanto que eu vou ter uma próxima turma E também não sei a quantidade de turmas no total Então aproveite aqui, já faça lá, já inicie o ano aí Buscando aí algum conhecimento aí Que você colocou como meta aí para 2021 E é isso Roda a vinheta e bora para o vídeo Pessoa, sempre alguém no comentário Coloca, chama o Leonardo, chama o Leonardo Na verdade, eu nem te conhecia Eu fiquei te conhecendo naquele post que você fez Do Terraplanista da Telecom Terraplanista da Telecom, verdade Muito bom Vou deixar o link aqui na descrição também E cara, assim, o que eu sei de você Pelo que eu vi aqui na internet Que é um cara, hoje, pelo menos Que é bem especializado em ISP, né? Na verdade, eu não sei nada de você Não sei como é que você trabalha Enfim, se você tem empresa, dá consultoria É, enfim, eu não sei nada A gente vai se revelando, né? É porque acontece Eu, durante um período razoável Fiquei fora do radar, né? Só desligar meu celular aqui rapidinho Vai, vai, vai Só não desligar Aqui não para, velho Aqui é o dia inteiro Então, assim, a minha área Inicialmente, né? Originalmente, eu comecei como Nessa profissão, na verdade Eu comecei nela em 1995 Em 1995, eu dei baixa no exército No final de 1994 Em 1995, eu peguei o Na época, chamávamos de Poupex, né? Que é a poupança do exército Então, eu peguei aquela grana E cara, eu juro para você Que eu não tinha a menor perspectiva de vida Não sabia o que eu ia fazer da vida Sério mesmo Porque, por um momento Eu achava que fosse seguir uma carreira militar Eu tinha até linha de estabilidade para isso Mas que eu pleiteei uma organização Que me foi negada, né? Pelo comando lá e tal Eu falei, porra Aí, tipo assim, a casa caiu, né? Vem aquele sentimento muito ruim Ficaram, não, vou embora Vou embora, quero ir embora Aí eu pedi para sair Aí, porra Peguei aquela grana O que não é muito dinheiro, né? Enfim E eu falei assim Cara, preciso trabalhar E eu já Embora eu fosse tropa mesmo O meu negócio era tropa, tropa Não tinha nada de administrativo Mas antes de entrar no exército Eu já tinha uma afinidade com computadores Eu gostava de futicar as paradas assim Então, eu falei Porra, preciso trabalhar Trabalhar com o quê? Aí, nenhuma vez que eu estava no prédio Lá, aqui na Tijuca No Rio de Janeiro Onde eu fui criado, né? Onde eu estou agora De novo, após muito tempo Aí eu conversando com o cara Aí o cara me deu uma dica Por que você não faz novel? Olha só que doideira, né, cara? Por que você não faz novel? Porra, essas novelas? Não faço a menor ideia De que seja novel Não rir de que é rede Cara, zero É uma ignorância absoluta Com relação a isso aí Eu sabia nada Aí eu falei Não, pô, beleza Aí eu fui me informar Aquela que você não tinha internet A internet ainda estava chegando, né? Nem tinha as BBS Já acessava as BBS Isso já fazia, né? As brincadeiras das BBS Já acessavam as Asuave e tal Mas aí, cara A muito custo Eu conversando com amigos Do meu pai, por exemplo Que me indicavam Fulano trabalha na Shell Ele é o... Na época, analista de teleprocessamento A professora não era analista de rede Era analista de teleprocessamento Conversa com ele Eu fui lá no bar No restaurante Conversei com o cara O cara me explicou mais ou menos O que é o negócio Cara, ele falou Isso é uma carreira muito para a missora Trabalhar com o RIS Cara, como é que eu começo essa parada? Ah, tem uma formação CME A CMA Que é o administrador certificado no avião, né? Na verdade, era network na época CMA Certified Network Administrator E depois virou assim A Certified Novel Engineer Administrator, né? Aí é uma formação muito cara Muito louca e tal Que vale a pena É um investimento pesado Eu não me lembro agora se o real já era real Ou ainda era aquela URV, tá ligado? Aquela URV, aquela qualidade de referência e tal Uma fortuna É como se você falasse para mim agora Não, olha, eu faço um curso aqui Uma formação comigo aqui E ela custa, vou botar assim, 15 mil O salário mínimo era 100 reais, sei lá É, era bizarro Cara, 15 prata Aí, coincidentemente Eu estava fazendo um serviço por fora assim De computador, né? Numa empresa de material médico Que o cara gostava muito de mim Eu falei assim, eu gostava Ah, olha, ele me deu um extra lá Que juntando o meu Popex Com essa graninha extra Finanças de uma certificação CNA E comecei a estudar Na época eu tinha uma empresa No Rio de Janeiro Que se chama Netwise Que era o principal centro De treinamento da novel no Brasil E eu fiz as provas Naquela época você não tinha Ela é Drake, né? Hoje é Personville São outras, né? Naquela época era Drake Na ocasião, se não me engano Aí eu vou lá e consegui Fazer o tanto Eram quatro cursos E mais as respectivas provas E consegui me formar E me formei Do CNA mais novo do Brasil Segundo o Paleta Na época pela presença da novel Pela minha idade Era 21 anos Isso não é? O cara falou assim Pô, você é o cara Que tinha uma certificação De nível em engenheiro, né? E não tem ninguém na tua idade A gente tá falando aqui De uma era pré-Eternet também, né? Na verdade a internet já tava rodando O Eternet O padrão na época Era o 10 base 2 Cabeamento coaxial Dois terminadores De 50 ohms Em cada extremidade 100 metros de comprimento De cabo E acabou É interessante que Eu e vi isso na prática Meu primeiro trabalho Depois que eu tirei Essa certificação Eu trabalhei Num integrador novel Que tinha um contrato No departamento de aviação civil Que hoje é conhecido como ANAC Então com 21 anos de idade Eu trabalhava dentro Do departamento de aviação civil Que ficava no Santos Dumont No aeroporto de Santos Dumont Antes de ter um incêndio lá Que queimou aquela bagunça toda E dali Teve o prédio lá da ANAC Agora, né? Enfim, agora é a ANAC Na época era DAC E lá eu ficava tomando conta Da rede do subdepartamento técnico E ali era só engenheiro Que fazia inspeção das aeronaves Então eu não sei como que funciona A ANAC hoje em dia Embora eu tenha amigos lá Tenho alguns detalhes Mas naquela época Era um setor Que toda nave que vai decolar Tem uma inspeção De tudo, né? Desde a parte Acredito eu Mecânica aeronáutica Até a parte de procedimento De voo e tal, etc Então era feito ali dentro Eu tomava conta daquela rede Tinha uns servidores móveis Lá dentro No caminhamento Eu fazia aquela parada Foi minha primeira experiência E nessa área de TI Foi trabalhando com rede novel E aí fiquei nesse integrador Aí por um tempinho Mas nessa época Era uma parada rede E ela já era Tão fundamental assim Quanto é hoje? Ou ela... Na verdade Era o início Eu tô... É interessante Esse barulho aí É o meu papagaio Que ele estima esse horário Horário de dormir Ele tá com o dia Só no trânsito Só no trânsito Só no trânsito Mas o papagaio ali Cara, cala Essa área é uma área maneira É o seguinte Isso talvez tenha interesse Porque eu vou tentar Já que quando a gente Bater o papo assim Nós vamos bater um Faz uma live Informal Informal As pessoas têm medo de mim Porque elas acham Que eu sou muito sério Muito o quê? Muito sério Furtado é marrento Furtado é arrogante Quem me conhece Sabe que é justamente o contrário Eu sou um cara Descontraído pra caramba Enfim Então se a gente for trabalhar Com relação a essa parte De informalidade É por aí E vai ser bacana Porque quando a gente Combinou que tem esse assunto Informal Eu acho que O que eu vou falar pra vocês É que pode servir como Um incentivo Pro teu público E você tem Conteúdo vigente E tá sempre publicando Alguma coisa Então acho que O que eu posso falar Vai ajudar Mas imagina o seguinte Eu já não tinha a menor ideia Do que eu ia fazer Na minha vida Arrumei uma profissão De última hora Então Eu identifiquei Com base no feedback Que eu obtive Isso aqui é uma coisa De carreira Uma coisa que vai me fazer crescer E eu comecei Cara, do zero Sem saber Nada De rede de computadores Aí você fala Tinha rede naquela época O cara tava comissão Todo e qualquer padrão Em boa prática Que você compreende Hoje em dia Naquela época não existia É, nós estamos falando De uma época Que também Hoje em dia A galera quer fazer Faculdade e tal Naquela época O acesso era De nada Pra graduação Essas coisas Eu acho que nem existia direito Não tinha nada Assim, eu tô Literalmente Estávamos descobrindo A computação rede Porque na verdade O que acontece Antes daquele período Nós tínhamos a computação centralizada Os mainframes E os terminais burros Aquilo caminhou Pra área de baixa plataforma Ou seja Houve uma descentralização Da parte computacional O PC Na época O AT286 O 386SX 386DX Tão falando de coisa velha Antes do Pentium O PC Ele passou a ser Usado Até então Ele ganhou Realmente Funções de rede Então você tinha Uma arquitetura Cliente-servidor Você tinha Servidores de arquivo Servidores de impressão Não existia Conceito de aplicação As aplicações Eram todas Monolíticas Então toda aplicação Que tinha um banco de dados Era normalmente Escrito em Clipper O banco de dados Era um Debase da vida Uma porcaria dessa E era uma arquitetura Client-server Então você tinha Uma porção de software Cliente O INE2000 O LSL O IPX SPX Não era nem IP O IP não era o protocolo Predominante Naquela época Era o protocolo IPX Mas como é que você fazia Interconeção A parte de rede O que inclusive Apesar de ter tido Essa formação novel E estar trabalhando Em um ambiente de rede Nem de longe Eu compreendia Com clareza Como é que funcionava A comunicação numa rede Mas quanto tempo Você demorou Nessa formação lá Do novel Que você pegou Assim Quase um ano E durante Durante a formação Você falou assim Cara Isso aqui É a parada Era muito bacana Era muito bacana Assim Como era uma novidade E as pessoas Com as quais eu interagi Eram de altíssimo nível Eu me sentia um bosta Assim Eu abri o jogo Perto de muita gente Eu era assim Cara Eu nunca fui de invejar As pessoas Sempre fui de admirar Assim Não cara O que é dele É dele Não estou interessado Com o que ele tem Mas pô É admirável A carreira do cara Eu conheci outro cara O cara é muito bom Muito bom Então Naquela época de novel Os alunos da minha turma Eram todos caras Bem mais velhos Do que eu E os caras já estavam Na profissão Com telepassamento Com telecom Na época não era telecom Com engenharia de alguma coisa Com computação Os caras eram muito bons E eu era muito fraco Então Para mim Tudo que eu estava vendo Naquela ocasião Acertei Eu acho que eu acertei E vou ficar nessa vibe O tempo todo E o cara Era novel de carteirinha Tudo via novel na vida Inclusive na época O concorrente do software novel Era o Windows MT Mais precisamente A versão 3.5.1 E era muito perto do novel Quando novel lançou a versão 4 Com network 4 Com o conceito de serviço De diretório Hoje você tem o ad Da Microsoft O LDAP O padrão aberto Começou com uma novel O INDS Que virou um portfólio lá Chamado de e-directory É o nome da tecnologia Que a parte de Bancos de dados Particionáveis E replicáveis Onde você tem os objetos Que representem grupos Usuários Servidores E serviços Então tudo começou Com uma novela atrás E cara Era super complexo A literatura Os manuais Eram muito técnicos Não tinha Google Não tinha YouTube Ou tu estudava mesmo E metia a mão na massa Ou você realmente Se espalha a foto toda Então era bem E tudo que eu vi Era impressionante Eu fiquei nessa carreira Um tempinho Era um bom Bem sucedido Apesar de Num perfil júnior pleno Analista de servidores novel Tudo mais A parte de rídeo Era muito cool Onde eu vim aprender rídeo De verdade Foi quando Abri uma empresa de pager No Rio de Janeiro Que era de São Paulo Chamada Acess Caraca Pager Naquela época Foi o meu primeiro contato Com o Telecom Naquela época Você tinha Teletrin Mobitel Conectel Pagenet Pagenet Depois Então você tinha Teletrin Mobitel Conectel E tinha acho que Mais uma outra empresa Que eu esqueci o nome Aí veio Acess A Advenção Acess Ela veio bombando Porque foi a primeira Empresa com tecnologia Flex Que é Ou seja Os sites Onde tinha as antenas Os rádios transmissores Eles recebiam Sincronizada Por GPS Eles recebiam Do satélite Diretamente E não A arquitetura POC SAG Que era usada Pelas demais operadoras Então a gente veio Já pra bombar Com o satélite Só um adendo aqui Pra galera aqui Do canal Que galera aqui Não vai conhecer Page não Page era um dispositivo Que você Você não tem celular Então você mandava Mensagem pro page Do cara Pro cara te ligar Do fixo Era basicamente Essa função dele Mas enfim Era um dispositivo móvel É Como é que funcionava Hoje em dia Você tem O WhatsApp Antes do WhatsApp Você tinha O SMS do celular Eu tô falando De uma porcaria Que era antes do celular Você ligava Pra central de atendimento Alguém atendia o telefone E você falava assim Qual que é o número Aí dava o número Do pager do cara 1, 2, 3, 4 Aí 1, 2, 3, 4 Qual que é a mensagem Aí fulano Me liga Não sei o que Me encontra no bar E tal Aí o atendente Ele disparava a mensagem Tu tava na rua Tu tava na rua Com aquela porrinha Na cintura E plim, plim, plim Trocava Tu lia a mensagem Você podia responder ali Não Era unidirecional O negócio Mas naquela época Era demais Cara Quem tinha aquilo ali As pessoas olhavam E você ostentava Na cintura O pager Tinha dois Da minha empresa E da empresa concorrente Se tivesse um problema Na minha rede Eu era notificado Pelo pager Do outro concorrente Lá Pra poder fazer Enfim E eu fiquei Ali foi quando Começou a minha carreira De telecom Porque ali eu tive que lidar Com Continuava mexendo Com servidores Sim Continuava mexendo Com servidores Mas ali já tinha Cara Os circuitos De comunicação de dados Que na época Chamavam de LPCB O que você chamou Hoje de link Na época Era o LPCB Link privativo De comunicação de dados Totalmente digital Era de 64K Inclusive Há vários links De 64K Cara Era uma fortuna Mas isso era Isso era rede própria? Da empresa Mas contatava Com o Embratel Pegava o link Com o Embratel A LPCB Embratel Então é Cara Isso começou Inclusive Junto com a Telefonia Foi na mesma época Da telefonia digital Até então O serviço telefônico Comutado no Brasil Ele era analógico A primeira central digital No Rio de Janeiro Foi de Real Grandeza Em Botafogo Então a gente Contratava Os E1 Junto com a Telemar Na época Nem oi Era Telemar Tinha acabado De virar Telemar A Telerte Virou Telemar Aí vinha Isso Esse ano aí Foi a época Das privatizações? É 92 97 98 Que começava a mexer Não tinha para Inclusive Nas vésperas Da inauguração Da empresa O cara Que tomava conta Da central telefônica Que na época Era a Definit Da Lucent Hoje Era a Vaia A Vaia Antes era a Lucent Antes da Lucent Era a TIT Aí tinha lá Esse central E G3R E G3R E G3I Parada complexa Da porra E o cara Que era responsável Por aquilo ali Foi desligado Da empresa Que era o meu polo Aí o gente Cara vai começar a operação Tem que ter alguém Mas mandei isso aqui também Só mandando para São Paulo Ele mandou para São Paulo Porque lá duas semanas Tinha que aprender Telefonia também Enfim E cara Como era muito jovem Tinha muita disposição De aprender as coisas Eu realmente Dediquei Estudando essas tecnologias Virando referência Nas ações As quais Me eram Atribuídas Então Para fazer A virtualização De chamadas Eu conversava Com o pessoal da Lúcia Os caras recomendavam Um padrão de configuração É assim que a gente Recomenda a tua virtualização É a parte de URA A parte de Enfim Do call center Tem os skill groups E tal A gente vai fazer Dessa forma aqui Eu fui aprendendo Sempre As pessoas acreditam Que hoje Eu seja uma referência Para terceiros Mas por muito tempo E ainda hoje Na verdade Eu me consulto Com outras pessoas também Eu acho que você Não é absoluto em nada Apesar de 26 anos de profissão Com todo tipo De problema nas costas Isso não Não tira Uma coisa Que eu carrego Desde o início Da minha carreira De você sempre olhar O funcional Quando eu pego Uma opinião contigo Eu dou uma checada Na qualidade Daquela tua opinião E confronto ela Com minha experiência Prévia Meu conhecimento Empírico Daquilo ali E tal O que o Calau Falou Arrebenta Então Eu vou Eu vou levar isso No coração comigo E vou trabalhar De abordagem E naquela época Eu falei mais ou menos isso Foi quando eu comecei com o RIT 97, 98 Inclusive o primeiro curso Cisco Na época Ela foi o curso ICRC Que cara Foi pela Multirid Na época O ICRC Ele Ele seria o ICND Hoje em dia O ICND Tinha o ICRC E tinha o ACRC O ACRC Seria o único curso Que eu compreende O que seria hoje O CCNP Aí foi É o CCNA Foi criado em 98 Né cara Não tinha nem isso Em 99 Eu já era CCNA Caraca E aí em 99 E CRC Ali cara Que eu vi O quanto Que eu não sabia De ir Ali Foi na Cara Já vem mexendo Com essa porcaria Um tempo Mas Não faço a menor ideia Assim Os miúdos De cabeçalhos De sinais E protocolos E coisas do gênero E foi ali Que eu aprendi De fato Eu comecei a entender De fato Você Da operação Você entendia bem Colocar profissional Mas Não entendia Direito Como é que Funcionava internamente É E naquela época Aí já tínhamos Internet de escada Rodando Aí já estava a coisa Né Já passando Um tempo Já tínhamos Uma internet corporativa Mas o acesso Era bem Bem bizarro Era de escada Então Alguns setores Da empresa Aqueles modens OS robótica E todo mundo Ali que começava A internet Na maneira Como nós vemos Hoje em dia Não exatamente Da mesma maneira Mas o meu Meu contato Assim Como profissional De rede Ali que foi Foi quando Eu tomei A decisão Por largar A área de servidores E focar em rede Então foi nesse ano De mento É Foi Eu tomei a decisão Mas não fiz Porque eu saí Acabei seguindo Dessa empresa Nessa série Que eu fiquei lá E fui trabalhar No Credicard Em São Paulo Onde eu participei De um projeto Talvez até hoje Segunda novel Seria o maior projeto De uma arquitetura Chamada Zenworks Ele foi implementado Em toda a companhia Foi um projeto Bem cansativo E dali Mas eu já estava Com aquilo na cabeça Não cara Embora eu esteja aqui Novamente mexendo Com porcaria de servidor Quero voltar E ficar somente com rede Ficar com rede Eu vou ficar com rede E cara Dito e feito Eu tive a oportunidade De trabalhar no Banco Bozano No Rio de Janeiro Eu saí de São Paulo Fiquei no Banco Bozano Ali Onde de fato Cara Aí Ali fui Eu ganhei Essas experiências Previs ajudaram muito Mas trabalhando no Bozano Me deu uma Me deu Talvez o senso De profissionalismo Que me faltava Não que eu não fosse profissional Mas talvez As minhas escolhas Não eram executadas De forma bem Sabe Metódica Ali foi quando Eu me revelei Cara Eu já sei O que eu preciso fazer Na carreira Já sei Quais áreas E processos Eu preciso compreender Cara Pra você ter uma ideia Hoje em dia Naquela época Você não tinha Rids Modulares Estruturadas Camada de acesso Core, Backbone Não sei Cara Era tudo A Bangu Você conectava De qualquer jeito É Tinha que for profissional E é o que tava valendo Cara A API de hoje em dia Em nada se assemelha Com a TI No meu tempo É uma API de experimentação Então Os recursos Hoje você tem uma dificuldade Você dá uma bugada Você acha uma solução Naquela época Eu não tinha isso E aquilo exigia Muito de você Mas Só uma curiosidade Naquela época Assim Você trabalhou em alguns lugares Grandes Mas já se pensava Na escala Assim Tipo Já tinha esse problema Ou tipo Ah, funcionou isso aqui mesmo E Vamos Uma das paradas Que eu sou muito conhecido Por fazer É a dissecação Do projeto técnico De uma infraestrutura De qualquer arquitetura Eu vou um beat Daquilo ali Esse sentimento Ele foi plantado Naquela ocasião Que eu já entendi Eu embora não soubesse Dissertar Da maneira que eu faço hoje Mas o que é uma escalabilidade O que é uma performance O que é uma confiabilidade Mais ou menos naquele período Eu já comecei a trabalhar Com o diagrama de bloco De confiabilidade Gerar o SLA De uma rede Então Em 99 Eu já fazia isso Ali foi quando De fato Na minha carreira É como se fosse um cérebro Incompleto Em expansão Então tudo que eu escutava Via, ouvia Falava Entrava Não entrava fácil Entendeu Eu me revelei muito Na carreira Com relação a isso aí E foi para mim Um divisor de águas O Bozano foi muito bom Mas aí depois Teve o Santander O Banco Santander Comprou o Bozano Que é um banco de investimentos Tinha um varejo No sul do país Aí Pum Ah, Leonardo Furtado Volta para Volta para São Paulo De novo Para mexer com o caralho De servidor Aí eu falei Puta, beleza Para fazer as migrações Juntais Você não sabe o que é Trabalhar numa fusão bancária É traumático Traumático Porque banco É um SLA absurdo Então É interessante Eu comecei com Uma rede Num setor puramente técnico Que foi no DAC Dali fui trabalhar Numa empresa de pager De telecom Dali eu entrei No mercado financeiro Por onde eu fiquei Por quase sete anos Então por sete anos Eu fiquei enfiado No mercado financeiro Porque dali É no Santander Eu morava em São Paulo Em hotel Então o banco Ele me pagava tudo Duas ou três vezes Por um mês Eu voltava para o Rio Ficava no final de semana E na segunda-feira Boom Chegava em São Paulo Então eu ficava cumprindo Essa agenda De segunda a sexta De São Paulo Primariamente E voltando para o Rio No final de semana Não, não, não Mas no financeiro Os caras deixavam Você ter essa barba aí? Ah, não Não tinha Eu vim lá No dia depois Aí você saiu Do financeiro E resolveu deixar a barba É trauma, né? Cara, e foi Ficando nessa vibe Eu me lembro Que essa fase Do mercado financeiro Foi top Porque ela me deu Várias ideias Que hoje eu executo Nas coisas que eu faço Então se você tem uma ideia Eu me lembro Que eu tinha feito Uma amizade Uma amizade Uma guerra também Sabe aquela parada Que você fala assim Cara, eu estou doido Para mandar fulano Para aquele lugar Olha, fala de pão Para os seus colegas Para os seus seguidores Cara, segura a onda um pouco Na hora de você pensar Para falar as paradas Porque tu não sabe O que você pode estar perdendo Eu vou contar uma história Agora é sinistra Eu tinha um gerente Num projeto Para acreditar, cara Que o cara Não ia com a minha cara Eu me lembro uma vez Que deu uma mega Treta lá na empresa Eu não tenho nada A ver com o meu projeto Mas todos os projetos Faram suspensos Todo mundo foi suspensos Cabo, para tudo Ele não deu aula violenta Enfim Aí o cara fala para mim O seguinte Léo, está todo mundo Dispensado Para passar A próxima semana Em casa Está dispensado Aí voltei para o Rio Quando eu chego no Rio Eu tinha comandado Uma viagem Eu vou viajar Para passear com a namorada Não sei aonde E tal Toca meu telefone Naquela que eu tinha Já o Startup Da Motorola Desse tamanho Aí toca o meu celular Aí, cara Não, volta para São Paulo Cara, me dispensou Eu acabei viajando Estou em outro lugar Agora Não estou nem mais no Rio Aí o cara falou assim Ou você viu Perdi o emprego Então perdi o emprego Aí, beleza Quando eu voltei para São Paulo Na outra semana Ele veio falar comigo Cara, o que você fez É muito antiético Muito, cara Você me dispensou Estava viajando Você me dispensa Você me deu a dispensa Você não pode ir no meio da minha dispensa E mandar eu voltar, cara Aí ele falou assim Olha, cara Eu vou ter que ir para Bahia Ele falou aqui Para fazer alguma coisa na Bahia Quando eu voltar para São Paulo Eu vou A gente vai ter uma conversa séria Aí ele me deixou Uma abacaxi, brother Para resolver Que era basicamente o seguinte Ou eu resolvi Ou eu perdi o emprego mesmo Acredito e feito Cara Quando o cara voltou Ele foi para se consultar Com as áreas internas Aí como ele ficou a parada Que o Leonardo ia fazer Não, top Está funcionando Está pedido E detalhe Geral Eu elogiou Para cacete Não, o cara vem aqui E nem ensinou E fiz o diabo E tal Aí o maluco perdeu Força de me demitir Essa coisa Ele falou assim Porra Não dá mais para botar o cara Para correr Ele me chamou No papinho E trocou Vamos limpar aqui Como é que é Os leites clean Que ele chama Vamos zerar essa porra E vamos começar Nossa relação no zero Mas não ficou uma amizade Ficou um lance frio Naquela hora eu pensei Vamos mandar esse cara Para aquele lugar Aí eu não mandei Cara Isso é basicamente O que me fez ser o cara Que eu sou hoje Porque a oportunidade Que apareceu depois É uma prova viva Dessa parada Porque Depois de eu ter saído de lá Indo para o Bozano Voltado para São Paulo Para trabalhar pela top Para o Santander Eu saindo do hotel Um dia desse Eu saindo do hotel Ele estava entrando Esse cara Estava entrando Pô, mas ele está Em um hotel por quê Aí eu falei Ricardo, beleza Ele veio conversando Com ele Hoje ele é meu amigo Ele te riria Essa porra junto Aí eu falei Não, cara Eu venho aqui Visitar minha mãe Não estou mais aqui Não, está onde? Estou nos Estados Unidos Estou trabalhando lá Nos Estados Unidos Estava, pô, bacana Boa sorte Legal, parabéns Foi um papo muito Como é que se diz Rápido Sem muita amizade Nenhuma nem nada Foi assim Pô, não valeu Parabéns aí Estava vivo Ele falou o nome da empresa Eu nem guardei Qual era o nome da empresa Que ele estava Cara, eu estava saindo do hotel Quando eu estava Chegando na porta O cara Léo, volta aqui Porra, voltei Não, qual foi? Porque eu pegava Eu estava indo Voltar para o Rio Pegar meu avião Para passar o final De semana no Rio Será uma sexta-feira Léo, vem cá Cara, o que você acha Trabalhar nos Estados Unidos? Falei, cara Tem o que achar Porque eu trabalho Numa área de software Sou gerente nessa área E a gente vem para o Brasil Com alguma frequência Catar alguns talentos Principalmente de Curitiba O pessoal do HSBC Que é um pessoal top Muito bom Na área de software E eles estão caçando O cara aí de infraestrutura E não estão conseguindo não Entrevistaram vários aí E não conseguiram E eu sei que tudo Dá conta dessa parada Falei, perifilhão Não rola Não rola Por que, cara? Não sei falar essa porra Esse idioma Não sei falar inglês Olha, mais um detalhe Não sei falar inglês Cara, como assim? Você não sabe falar inglês? Não sei Não sei falar inglês Eu sei falar meu nome No máximo Meu nome em inglês Aí o cara Não, mas eu vou fazer o seguinte Vou te indicar Vou te indicar E você faz essa entrevista Aí A gente vai estar indo Domingo no Sheraton No Rio de Janeiro Você aparece lá Tá? Enfim Pô, beleza Eu voltei Eu vou ando por Congonhas Cara, quando eu cheguei Que engraçado essa porra Cheguei em Congonhas Cara, eu falei Caralho, tem uma entrevista Para a vaga dos Estados Unidos Puta que pariu Você fala nem meu nome Sabia ler os manuais Ler sem ler Mas, sabe? Você vai para o contexto Você não consegue ler inteiro Mas não fala só Para aí naquelas livraria Lá de Congonhas Ali, cara Peguei tudo que era livro de inglês Estava na prateleira E fiquei lendo aquela porra Final de semana E ouvindo Era Walkman, né? Eu estava Às sete do Walkman Ficava escutando Não entendia porra nenhuma Cara, dito e feito Chega domingo No Rio de Janeiro Isso tudo para não passar vergonha Para tentar não passar vergonha Na hora Chega lá no Sheraton Cara, eles tinham um lugar De um andar Essa empresa Ela chama-se Sayac Na época Não é mais esse o nome Era a subsidiária Da Bolsa de Valores De Nova York Você tem a Nice E tem a Amex Aí o Sayac Era a empresa Desse conglomerado Do mercado financeiro Que fazia toda a parte De TI Da Bolsa De rede Tudo, tudo Toda a parte tecnológica Da Bolsa de Valores Era essa empresa Hoje chama-se Euronext É o nome da empresa Eles tinham um lugar Alugado Um andar no Sheraton Cara, tinha gente Pra caramba Na porra do lugar Olha quando eu entro Na merda do lugar Eu olho Para algumas figurinhas Sabe? Ah, tinha um Calau ali Tinha um Iácono ali Tinha um Florentino ali Sabe? Os nomes conhecidos E imagina que eu me sentia Muito inferior Sabe? Eu olhava esses caras E me ferrou Na época eu tinha Um Rio de Janeiro É, no Brasil Tinha uma integradora Chamada Prolan A Prolan foi quem Basicamente trouxe a Cisco Para o Brasil Como revenda Então foi a primeira Talvez Não sei se foi a primeira Não posso estar falando besteira Mas considera a principal Integradora Cisco No Brasil Chamada Prolan E eu tinha feito uma entrevista Acho que eu ia me perdendo Esquecendo de contar Se você estava Fiz a entrevista Não fui aprovado Na Prolan Não me aprovaram E eu conheci alguns caras lá Inclusive o vagabundo Falou Fulano Mas é pra cacete Os caras estavam lá Não todos, né? Mas alguns estavam lá Aí eu falei Cara, era uma vaga Esses medalhões ali Na recepção ali E eu de bundão lá Chegando lá, né? Cara, aquilo na hora Me deu um sentimento De conformismo Tipo assim, cara Na boa Em vez de me dar um pânico É como se eu estivesse Ah, que bom que esses caras Estão aí Porque a minha vergonha Vai ser menor, sabe? A minha vergonha Vai ser menor De boa, deu isso Vou aqui tomar um café E é isso mesmo, né? É, aí beleza Chegou a minha vez, cara Foram várias entrevistas Foram cinco entrevistas No mesmo dia? É Caraca E um bate-papo rápido Entrevistas com o gerente Você tem vindo Duas entrevistas técnicas Cara, eu fiz o que eu pude É o best effort total E ali saí As pessoas Ah, vão entrar em contato com você Para dar o feedback Pô, que bom, cara Valeu Mas eu saí dela Assim, derrotado Dane-se Mas dane-se Assim, dali eu saí Pô, fui para a casa de Léo Cara, isso foi no domingo Aí me lembro que na quarta-feira Ou na terça ou quarta-feira Vem um e-mail Dessa empresa Ó, cara Infelizmente Você não foi selecionar Hum, tudo bem Mas agradecemos a tua participação Você foi muito bem falado Pelo Ricardo E tal Beleza Nada que eu não soubesse Que fosse acontecer Cara, o problema é que na quinta-feira O Ricardo me manda um e-mail Filhão Como ele é um gerente Ele tem acesso, né As paradas ali dentro Aí eu dei o feedback Vou dizer Por que você não passou? Você foi o único Que passou na entrevista técnica Você não passou Porque tu não fala inglês É basicamente isso Cara, aquilo me deu raiva Aquilo Ativou o modo puto, né Não Tipo assim Porque é justamente Onde eu achava Que não tinha a menor chance Foi onde eu fui aprovado Eu fui aprovado tecnicamente Assim, eu custei a acreditar O cara falou assim Meu irmão, você foi o único cara Que performou Assim, foi o melhor Na parte técnica Mas você não se comunica bem Eu tenho medo De puxar esse cara Esse cara vai vir morar Nessa porra desse país aqui E não fala nada Vai dar bió Esse é o problema Aí o cara falou Para mim, Léo Estuda essa porra Porque eles ainda não acharam o cara Olha só o recado Estuda essa parada Que eles ainda não acharam o cara Eu me lembro se sempre foi Na quinta-feira Cara, na mesma semana Eu estava matriculada Eu estava matriculada Nos cursos, né Não, aí eu Eu não fiz um curso comum, né Cara Me informei assim Com alguns conhecidos Pedi indicação Cara, me dá um professor Top Aí eu falei Tem esse cara aqui Que era uma escola particular Eu era um brasileiro Mas praticamente naturalizado Nos Estados Unidos O cara tinha o inglês Hoje eu sei reconhecer Sotaque de qualquer um Inclusive se tu é mineiro Estar lá falando inglês Lá fora Eu ainda pergunto De qual cidade de Minas tu é Meu sotaque Minha audição Para sotaque é perfeito Aí o cara tinha o inglês Impecável, né E o cara formado Na parada O cara tinha pedagogia Isso, curso de não sei o que E tal Ele falou Vou te preparar Para inglês de negócio Beleza Aí eu fiquei estumando Cara Quatro vezes por semana Uma hora e meia Para a aula Ou seja De segunda a quinta Que eu fazia Estudando com esse maluco Mas é um material generalista Como tu atende um telefone Como tu escreve um e-mail Como é que você marca Uma reunião Como é que você faz Um booking de um hotel É a dinâmica dos negócios Aí teve uns Deu uns quatro Para cinco meses Nessa vibe De detalhe Trabalhando Estudando as paradas todas E fazendo esse inglês ali Deu uns quatro Cinco meses ali Que veio o e-mail do Ricardo De novo Olha, os caras estão Indo para o Brasil de novo Vai ter outra entrevista aí Cara Eles vão passar em Curitiba Em São Paulo E no Rio Você está onde agora? Não, vou no Rio Vou ficar no Rio Um tempo aqui Quer que eu marque lá Para você ir lá Fazer entrevista? Não, pode marcar Aí marcar Aí cara É a mesma coisa Cinco meses depois Dia D, hora H A entrevista A primeira entrevista Ela foi toda em inglês Ou foi? Eu tive que eu tinha dificuldade De entender o que as pessoas falavam O característico de sotaque Tinha dificuldade De falar De pronunciar E tal Na segunda também Foi em inglês Obviamente Aí chegou Aí quando eu chego No local Já não tinha os medalhão lá Mas tinha uma porrada De gente também Porque é um processo amplo Eles estavam contratando Para software Para DBA Para não sei o que Para ir rir Aí quando eu chego Na portaria Uma das pessoas A principal lá Que é a recrutadora principal Ela me reconheceu Falei assim Ah o Leonardo Tá ali Vou cumprimentar ele Aí veio Fala comigo Comecei a conversar com ela Aí ela ia chamando as pessoas Vem cá O Léo tá aqui E fui chamando E as pessoas falam Chegando E eu cumprimentando Todo mundo Conversando E fizeram várias perguntas E como ele tá Tem feito o que Não sei o que Tem falado com o Ricardo Não sei o que Cara conversando de boa Aí veio a chefe Na empresa de recrutamento Que é a empresa Que o Sayac Contrata para recrutar Aí veio a chefe lá Aí pô Me cumprimentou Aí parabéns Falou isso aqui Aí cara A mulher falou assim Com o Léo Faz o seguinte Vai pra casa Não fui entrevistado Basicamente Vai pra casa Aí eu falei Pô Falei uma merda Falei uma cagada Porra eu fiz aqui Cara Que não deu certo Pô não teve uma entrevista Não Fiquei uns 20 minutos Na portaria Conversando com as pessoas Só aguardando a hora De vamos começar Qualquer sala Que eu entro Mas você trocou ideia Em inglês É Aí ele mandou ir pra casa Cara eu fui pra casa Cara mas quando eu tava Descendo a Niemeyer Quem conhece o Sheraton Rio de Janeiro Pô Lugar bonito né Tava descendo na Niemeyer Pra ir até o Levão No primeiro quiosque Tomar água de coco Se tiver gravata É só o de 40 graus Aí toca meu telefone Era mulher Só faltou xingar né cara Puta que pariu Há cinco meses Você falava Tão nome Cinco meses Depois Você veio aqui Conversou com todo mundo Já manda minha papelada Aí pra Já pedi teu visto Fazer a coisa toda Cara Isso foi em 99 Aí pra 2000 Cara Aquilo ali pra mim Girou muita expectativa De carreira Por quê? Porque Eu falei assim Cara não posso dar moeda Certas oportunidades Passam por nós Apenas uma única vez O raio caiu duas vezes Teve um problema lá Que eu não consegui Passar E depois teve a segunda oportunidade Fui aprovado na segunda oportunidade Então eu tô indo Pra encarar um lance E realmente Aí eu perguntava Nas paradas como é que era Como é que é a empresa Aí eu falei Cara Aqui é Cabeamento Aqui é giga dólar Por segundo né Tem uma preocupação Essa rede Só teve três Downtimes Em toda a sua existência Nenhum deles no meu turno Mas só teve três Downtimes E os downtimes curtos né Teve um em 2002 2004 na verdade Durou seis minutos Foi no final do pregão É uma merda Violenta por ali Então É um ambiente muito profissional Então Você vai aqui Você vai aprender Um monte de coisa Falei Pô beleza E cara Dito e feito Ali foi Era no início Sabe que bagulho bacana É um início de muita coisa Que hoje você É commodity Mas que é uma coisa Muito essencial Pra projetos de infraestrutura Naquele ano Que você não tinha PMI Não tinha COBIT Não tinha IT Não tinha Sarbanes Oxel Não tinha nenhuma norma De segurança PCI DSS Não tinha nada Nada Então empresas como essa Que eu trabalhava Elas eram basicamente Balizadoras dessas práticas Então hoje você fala De change management Já tinha na minha Não era nem uma disciplina do White Mas a empresa Ela já tinha uma cultura De gestão de mudanças A empresa já tinha uma cultura De iniciação de projeto Comunicação de projeto Orçamento Recurso Cara A partir de escopo Enfim Todos esses processos Que hoje Nós lidamos nos projetos De infraestrutura Apoiados por frameworks Conhecidos de mercado Naquele tempo não existia Esses frameworks eram nulos Não existiam Mas já as empresas Cada qual tinha uma cultura De fazer isso acontecer E no caso Onde eu trabalhava Realmente tinha muito disso Então o Cali Para mim Cara Foi A cereja Da minha formação Como analista Depois de uns anos Daquela companhia Eu acho que eu ali Eu falei Agora eu posso me chamar De um analista Senda Principalmente O inicio foi muito bom Eu usei muito Minha experiência Com servidores Para ganhar respeito Na área de rede Embora lá Eu fosse um cara De redes Eu tinha dificuldade De ser escutado Mas você Saiu daqui Já com o WorkVisa Chegou lá E No meu primeiro dia Nos Estados Unidos Eu já tinha Conta no banco Social Security Number Que é o CPF de lá E na Primeira semana Eu já consegui No primeiro dia Então eu desembarquei No aeroporto Fui almoçar Eu me lembro Cara frio Puta que pariu Para Carioca Frio Insano E detalhe Eu estava bonita Pô Um sol Azul O céu azul Eu estava com um pullover Um pullover Que soprar Tu sente O perimbalação Eu viajei Com aquela bosta Cara Quando eu desembarquei lá Bicho Eu meti A cara do lado de fora Do aeroporto Vem um zero grau Para cima Isso era num mês de maio Né cara Primavera Mas a primavera Lá é frio Pra cacete Nova York Que você foi Nova York É um mês É frio No primeiro dia Já tinha O Social Security Number E a conta no banco Primeira coisa Que eu fiz A mulher foi lá Me levou para o escritório De ligação Levou a papelada Toda Aí pegou lá Na passapora Gerou um Social Security Com Permissão do trabalho É Abri a conta no banco Aí fui para um hotel Fiquei no hotel Eu até consegui arrumar Um apartamento E esse apartamento Arme uma semana Então assim Já fui pronto Na verdade Esse é o processo legal De migração Você não vai arrumar emprego lá Você é trazido daqui Você é puxado daqui Então você viaja Com toda a tua documentação Foi muito desafiador Aprender as coisas Da maneira que eu tive que aprender Com as oportunidades E recursos Que eu tinha Cara Eu gastei muito dinheiro Também para aprender Hoje você tem o IVNG GNS Meu lab era físico Eu gastei 40 mil dólares De lab na Amazon Comprava router usado Eu ficava monitorando Eu tinha um lab em casa Que tinha token ring SMA ISDN X25 Frame Relay Ethernet Router pra caramba Switch ATM Lame Que tudo era matéria De certificação E eram tecnologias A gente hoje é muito Nutella A galera de hoje Puta que paria Os caras reclamam De Packet Tracer Os caras reclamam De IV Eu tinha lab físico Eu tinha É porque ou você fazia isso Ou você não estudava Como é que você ia Você ia baixar Na rede da empresa Não tem como Na verdade Lá na empresa Tinha equipamentos Na área de desenvolvimento Que é uma rede Uma preocupação absurda De uptime Então não podia ter Distúrbio As coisas não podiam parar Tinha uma área Controlada Várias na verdade Que era uma área De desenvolvimento Era um andar inteiro Enorme Só de aparato De desenvolvimento O problema é que Você tinha que requisitar O teu dia ali Era um pouco disputado Porque por exemplo Entre eu Com os meus interesses pessoais Uma área de engenharia Que era Um andar inteiro Era de engenharia de RIT Então não era só eu Eu Vários setores de engenharia Porque eram Era um 19 RIT Que a gente tomava conta Eu não valho de todos Eu não valho de algumas Entendeu Então Às vezes o cara Ele vai fazer um rollout De software Fazer todo um caderno De teste De software Aí tinha que montar Uma área Para aquilo ali E aquela área Ficava indisponível Para estudo pessoal E eu falei Não cara Sabe aqui Por mais que a empresa Tenha um ambiente Laboratório Ele não é tão disponível Assim Então eu prefiro Montar o meu prato lado Aí eu faço O que eu quiser E fui Cara Dito e feito Então eu gastei uma grana Comprei muito equipamento Na época Mas quando você estava lá Porque você sai do Brasil E tal Você tem ali Sei lá 4 ou 5 anos de carreira E vai morar em Nova York Trabalhando com aquilo que você quer Você olhava assim E falava Porra velho Eu tive sorte Eu reconheço Na verdade É sorte Mas em alguns momentos Eu demonstrei Ter feito Nesse momento Ou até mais do que o suficiente Para ter acesso Às oportunidades Então eu fui presenteado Na verdade Essa sorte Ela acabou vindo Num presente Uma recompensa Cara Você não estudou pra caramba Daí Você não foi entrevistar O técnico Você não passou Por mais que você tenha sido Reprovado Numa Questões de idioma Você não passou Na parte técnica Inclusive você passou Na frente de outros casos Que para você Era uma referência Na área Você é um presente Essa coisa É uma recompensa Então cara Não tem nada de graça Mas quando você chegou Lá fora E foi A sua equipe Lá Que é caras Ou do próprio Estados Unidos Ou de fora Também Você olhava assim E falava Cara Esses caras Polonês Escocês Britânico Américão Mas você achava Esses caras São muito foda Eu quero chegar Onde eles estão Ou você era Também no mesmo nível Uma humildade É absurda Então Vou ficar aqui Estou chegando Estou na empresa Há anos Estou chegando agora Então tem que chegar Bonito Educado Cordial Pontual As pessoas pediram Faz Entendeu Você estava com o que? Como 25 ou 26 anos? Não 25 anos Vou ficar aqui Vou aprender E dito e feito Só que eu sou muito Bom observador Então eu ainda Detecto falhas Com alguma facilidade Aí eu fiquei Eu acho que Isso aí não está legal Não Mas eu vou ficar calado Cala a porra da boca Vai ter um momento Que eu vou conseguir Explorar isso aí De forma favorável Se chega Isso aqui Me zoar Vai gerar Algum tipo de conflito Vou ficar calado Aí de uma vez Teve um problema Envolvendo Aplicação em rede Que era um problema Que era meio que Um tendão de aqueles Dos caras Felizmente não é Uma aplicação de trading floor Que é onde roda A porra do pregão lá Era outra aplicação Mas que também era importante Estava dando problema Naquela aplicação E os diretores Se contavam na minha sala Que era uma sala grande E ficavam me beijando Lá de raiva E as equipes Meio que batendo boca E tal E não chegavam no conceito Só que eu já sabia Qual que era o problema Era de diretório o problema Não tinha nada a ver com o Healy Era problema de novel E eu era o cara de novel Antes Entendeu Então eu tipo assim Puta Eu vou explorar essa oportunidade Quando todo mundo Estava cansado de discutir Eu levantei o braço E o cara ignorava Eu levantei o braço de novo E ignorava É outra Quinta vez Eu levantei o braço E o diretório O Leão quer falar alguma coisa Aí eu falei Cara, eu acredito Que o problema Seja a parte de replicação No serviço de diretório Porque esse problema Enfim É uma latência que acontece Aí eu fui explicando Porque eu já tinha vivido Esse problema Na época de Bozão De Santander e tal Aí o cara olhou pra mim assim Tem certeza? Você não Aí o cara de servidor Mas você é socorrido Você não pode falar de servidor? Eu posso Porque eu trabalhei Especializado no avião Num banco no Brasil Então conheço Quem me dá uma chance Pra resolver O cara Aí me deu uma tarefa Então investiga Eu vou te dar acesso A essa rede de servidor Você vai investigar Essa parada E você vai entregar Pra gente um relatório Aí eu fiz um trabalho Investigativo Envolvendo rede Servidores Pra pegar Aqui O problema Não é nem a aplicação E nem a rede Era problema De servidor De infra Montei o relatório Apresentei E vagabundo Falar Olhou O meu diretor O meu gerente Viu Ela falou Esse cara é louco Quer fazer não Eu não vou dar um relatório Qualquer Vou dar um relatório Pica Vou dar um relatório Para o cara ficar O que é esse brasileiro Pelos artigos Que eu li lá Eu faço a ideia Do nível do report Que foi Foi um livro É nesse nível É nesse nível Eu vou fazer um negócio Pra surpreender Eu vou fazer um negócio Pra se elogiar É uma característica Que eu tenho Então tudo que eu me proponho É fazer Eu vou fazer essa parada Vou fazer pra tirar A nota 10 Se puder tirar A nota 11 Melhor Isso só não acontece Quando eu tô com um prazo Apertar a aula pras coisas Não Tô com pouco tempo Pra fazer isso Mas eu tenho que fazer Aí não sai com uma qualidade Estupenda Mas sai funcional Agora quando eu tô motivado E tem tempo Sai o bebê de Rosemary sinistra Aí eu vou entregar Pro cara O cara viu esse negócio Não O negócio é toque E cara Teve outros problemas E outras oportunidades Logo na sequência Que envolviam Storage Mas esse problema específico Era aquilo que você falou E os caras viram Que era Aí foi tipo Chernobyl Os caras olharam assim Porra Cara Teve um problema Aí Tinha um problema No Lotus Notes E uma java Pacaceada Imagina Mexi muito com Notes Então hoje em dia Nem mais mexe Que Lotus Notes Lotus Notes Era o e-mail Da Da IBM Que era da Lotus Que o IBM comprou Enfim Tava dando um B.O. gigante Em cima de Notes Aí eu fiz um diagnóstico Dei um relatório de Notes Deu um problema de storage Com log de fratura De replicação também De storage Você vai pegar Um snapshot Do disco quente Pro disco free Que é o disco mais lento Deu um problema ali Eu falei Não Isso aqui Cara Aí o meu diretor Foi assim Só coisa simples E-mail Parada do novel E as paradas Só coisa simples Só coisa tranquila Que eles não estavam Acostumados Hoje em dia Já estão Porque eles fazem Um pouco do que Os brasileiros Sempre fizeram Hoje você Cara Você trabalha Numa empresa No Brasil Com TI Você mexe Não estou falando Que você mexe Com nível Pro em tudo Mas no Brasil Você mexe Com rede Stories De aplicação Servidor E-mail Você mexe Em tudo No Brasil Lá As funções São muito específicas Você tem ideia Na minha equipe Eu não botava a mão Em instalação física Eu me solicitava Para participar Das instalações físicas Porque eu queria Ter a experiência Aí detalhe Tinha uns caras top Nessa área lá De cabeamento Para a parte ótica Uns caras top Lá dentro Para a empresa lá Mas assim Tudo que eu pedia Eu vou instalar Um equipamento Eu dava as especificações E detalhes Você tinha que submeter Um sistema A parte elétrica Fluxo de ar Cara Toda parte Dessa questão Envolvendo O comissionamento Do hardware Eu tinha que antecipar E as pessoas Um outro setor Ia fazer isso Para mim Mas qual era o tamanho Da rede de vocês lá Era um site central Ou era o que Que vocês faziam Muito grande Era grande Era a maior parque HP Em Nortel do mundo A maior parque HP A rede Daquele ambiente Lá O vendor primário Dela era o Nortel Tinha muito Cisco Nas extranets Que é a parte Um ano De conectividade Um ano Mas a parte As LANs Todas Era o Nortel Era a rede muito grande A Cisco No início Ela não trabalhava Com o LAN Depois do Catalyst Que ela começou A trabalhar com o LAN A Crescendo Que foi a empresa Que a Cisco Comprou Que veio o portfólio Da Catalyst Foi em 99 Se não me engano Naquela época Já tinha Já os Primeira geração Que é a Sup1 Inclusive em 2002 Se não me engano Eles lançaram Com o primeiro Switch multilayer Da Cisco Puro mesmo Foi o Catalyst 3,550 Não era nem 500 Era 3,550 Mas na minha cara É o seguinte O que impressionou O estrangeiro Nesse sentido Porque os caras Eram muito específicos Tinha o cara Para instalar o equipamento O cara do cabeamento O cara do projeto técnico Tinha o cara Da configuração Inclusive em engenharia E operação Tinha essa exigência O engenheiro Ele não podia acessar Os equipamentos Para configurar Na mesa dele Não Ele teria que ir lá No NOC Que era o data center De verdade Que é o data center Compartilhado Que a gente chamava Tinha que ter uma janela Para isso Aí um operador Era atribuído Para aquele período Aí o engenheiro Colava com o operador Compartilhava A folha de configuração E desfazia ele na hora O operador Que digitava O engenheiro Não digitava nada Inclusive Se o engenheiro Escrevesse um projeto errado E o operador Na hora de executar Ele visse problema Na falha Na casca Está errada Ele recusava E devolvia o ticket Aquela porra Gerava um indicador ruim Para o gerente Daquele engenheiro Então se tu faz Umas duas cagadas dessas Vagabundo te mandaram embora Assim O calão é um cara Ele pode em qualquer momento Parar a rede Porque Por duas vezes Tive um projeto Onde ele foi recusado Na operação Porque ele ia fazer merda Assim, entendeu Então Aí imagina A qualidade de detalhe Que eu tinha Não, peraí Eu vou submeter Uma C&R Que chamá-los Communication Installation Request Era o artefato da change Aí tinha que ter A topologia Proposta O escopo Da configuração O plano de comunicação O plano de rollback O procedimento Passa a passo Cara, era uma porra De tamanho Para fazer uma configuração Sim Ou uma detalhada Enfim Aquela porra Para o meu gerente Para a gente dar uma olhada Assim, que antes de ele submeter Ele não pode Submeter errado Ele vai olhar Não, não, não Entendi, não Ele vai submete Para uma reunião No dia seguinte Chamada WORE Que é Work Approval Request Aí juntava o BP De telecomunicações Com os gerentes diários E os engenheiros principais Para discutir Toda essa manobra Que ia acontecer Naquele dia À 10 horas da manhã O engenheiro Era furtado Juntamente com o operador Sei lá Assim, assado Vão executar a C&R Número 1, 2, 3 Aí eles pegavam a C&R E olhavam E os outros engenheiros Faziam uma crítica Sabe Do impacto daquilo ali Não, por que você está fazendo isso aqui? Por que você não botou isso E não botou aquilo aqui? Sabe, eles ficavam julgando O teu projeto caso a caso Somente depois daquela reunião ali Que toda manhã tinha Que o teu projeto Era submetido para execução Aí, vamos executar o projeto Aí, no horário certinho Eu tinha que ir lá na operação E fazer Junto com o operador Aquela manobra Então, era Era de um Cuidado E ainda hoje Em Praticamente nenhuma empresa Eu vejo Então, ali eu ganhei Muita bagagem E aí, eu tive contato Obviamente com pessoas Que eram excelentes Na área de processo É, muita Muita gente Até hoje Vê isso como burocracia O cara Tem gente que não enxerga Como uma proteção De ambas as partes É uma parada É uma parada que é necessária Tanto é que IT Existe hoje Para isso Quando veio Finalmente PMI IT E tal Eu gabaritava essas paradas Por quê? Porque a linguagem Era fácil para mim Eu entendi O porquê Que aquilo estava sendo feito Eu entendi as razões Pelas quais aquilo Tinha que ser executado Você lembra da sua primeira Change Que você submeteu lá? Que você Passava nem Mas o que impressionou muito Assim Eu comecei a ganhar respeito Pelas contribuições Fora do óbvio A parte do serviço Diretórico Eu resolvi O problema Cara Tinha um pessoal de história Sabe o que é A Matrix Quando o cara O Neo Armas Armas pra caramba Cara Tinha um andar inteiro Só dessas paradas Era aqueles MC Cymetrics A plataforma classeada Da MC na época Aquele é muito 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 E o cara Imaginava muito História Já não imagina uma porra Nenhuma de S&M Hoje em dia Manja o rojo de S&M Mas aqui É como estava começando Fiber Channel É pra só fazer um adendo Aqui também Pra galera que está assistindo Galera Rede de storage É outra rede É nada a ver Com rede Ethernet IP Que a gente está acostumado Cara É outra parada É um universo a parte Nada a ver Na verdade Naquela coisa Eu já manjava um pouquinho Porque foi herança do banco Aí tivemos um problema Com zoning Que tem o projeto De V-SAN E é uma coisa Que a Cisco Introduziu na verdade A V-SAN É a velã do S-A-N E eles têm um ambiente cisco Em regime de interoperabilidade Com o ambiente de broquete Deu um problema É um problema Que eu passei no banco Mesma maneira Que os caras passaram De passar no banco E estavam lá Se bicando Um acusando o outro Um acusando o outro Levanta o braço Aí quando eu já levantei O braço Falei Não Deixa eu falar Porque as outras vezes Ele deu a solução Vamos me ouvir Pode ser que Pá, pá, pá Pô, poxa O maluco Investigaram e realmente Encontraram Que o problema Era aquilo ali Ali, olha Que a reputação veio Como profissional versátil Talvez eu não fosse O melhor de RID Não era o melhor de RID Eu tinha um pessoal De RID Né? Não vou falar RID Os caras melhores Que eu Com certeza Inclusive que foram Inspirações minhas Para eu seguir Estudando muito RID Então eu não era Talvez o melhor da área Não, não era Trabalhava bem Trabalhava Não fazia cagada Não fazia cagada Agregava, agregava Mas não era assim O cara não Que mais manja nessa porra aqui Não era eu Com certeza Mas o meu trabalho Era muito e apreciado Muito por conta Das extras Contribuições Que eu fazia Porque o americano Naquela época Ele era muito específico Era o cara Que instalava o hardware Era o cara Do cabeamento Era o cara Do projeto Era o cara Da configuração Aí o monitoramento Era feito Com o time à parte O cara Só monitorava Fazer mais nada Entendeu? Mas nesses momentos De crise lá O nível de estresse E pressão Era fodão? Nos primeiros Um ano Em quase dois anos Iniciais Era muito bom Porque Era um De oito às cinco Então Chegava oito da manhã E voltava Às cinco da tarde De boa Sem hora extra Sem telefone Sem nada É tranquilo Tranquilo mesmo Aí teve onze de setembro Eu ia te contar Sobre isso mesmo Cara Acabou Sossego Acabou Sossego Durante Sei lá De setembro de 2001 Até Mole mole Até agosto De 2002 Eu trabalhava Praticamente Domingo a domingo Porque Todo o serviço Telecom Foi interrompido Embaixo da torre Norte Sul Estava concentrada Toda a Manhattan Ali Em detalhe Interessante No Brasil Já já Falando com as pessoas Conversando com os amigos Remoto Usando ICQ Tá lembrado do ICQ Redes estavam crescendo Muito no Brasil Só que no Brasil É tudo Eternet 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 Lá Eles tem muito legado SMA Os ponta a ponta São serial O americano Tá funcionando Deixa Mas a porra é velha Já tem protocolo Melhor Deixa Dessa porra Que essa aqui Eu tinha muito Ring Por exemplo Eu nunca tinha visto No Brasil É uma parada Eu tive que estudar Olha lá SMA X25 Frame relay não Frame relay no Brasil Já tinha mexido Mas porra X25 Tacanando SMA Ó cara AppleTalk Byron Vines Apollo Decnet DLSW A porra da tecnologia É foda No Brasil Você já Basicamente Você começou A aprender Redes No filé mignon Índice complexa PDH SDH Pra caramba Pouca gente Mexia com isso Aqui no Brasil Mas lá fora Assim Direto É o que mais tinha Voltando aqui No 11 de setembro O que você estava fazendo Eu estava trabalhando Estava indo Para o trabalho Inclusive Eu ia para Uma das duas torres Naquele dia Só que eu tinha Deixado na empresa Um ATDR Na verdade E aí eu fui Para o Brooklyn Primeiro Que tinha Alguns escritórios Do lado de Manhattan E em alguns escritórios Do lado do Brooklyn Eu fui no Brooklyn Primeiro Para pegar essa porra Antes E ir para a torre Aí eu Quando eu me lembro Que eu estou desembarcando Ali no Promenade No Brooklyn Quando eu saio da estação E tem todo mundo Olhando para trás Uma galera olhando Assim Apontando Caralho Que hoje Eu olhei Da coluna de fumaça No prédio Aí a gente ficou assim Porra Que hoje ali Ninguém sabia Aí um caminhão Foi um avião Aí eu falei assim Qual que é o tamanho Do avião que bateu ali Ah não sei Acho que é pequeno Não sei o que Cara Essa época Não tinha smartphone Para você procurar Não tinha nada Aí eu falei assim Cara Mas como assim É um avião Mas o cara tem que ser cego Para acertar um avião ali A ingenuidade era terrível O cara tem que ser cego Como é que o cara veio Porra Como é que o tamanho do avião Era pequeno Era médio Era grande O que era Ah não sei Era um avião Com uma certa porra Da tua Bicho O cara é cego Nessa que a gente estava discutindo O que teria levado Acontecido Veio um segundo avião E pá Bate na segunda Ali foi que caiu a ficha Não Temos um problema Temos um problema E não faço a menor ideia De como é que isso vai ser Resolvido Cara Eu falei Ferrou Ferrou pra caramba Cara Foi muito ruim Muito Sentimento Muito Interigente Da empresa Que estava Na ocasião Que Enfim Veio a falecer E tudo mais Então gerou um clima De revolta Assim na companhia Muito grande Mas aí Tu vê que os caras São nacionalistas Todo mundo Meu irmão Vamos montar Essa rede do zé Então basicamente Nos dias seguintes Foram De 24 horas De montar no ritmo Do zero Porque como aquela área De Manhattan Foi toda fechada Aí você tem O Tiffany Broad Tem toda a área Onde a MX A Nice Operava Tivemos que montar Um trading floor Tempo rápido Né Numa área Num prédio No Brooklyn Que não tinha nada Nem mesa Tinha na porta Para o pregão Poder resumir Na semana seguinte Porque eu fui suspendo Ficou quarta Quinta Seja Mas na segunda Feira Eu já ter O pregão Funcionando de novo Então a gente Teve que montar Uma rede Daquele padrão Do zero Cara Ele levou Poucos dias Tá Minha mão Todo mundo Ah Eu não mexo Com o cabimento Não Hoje tu mexe Com o cabimento A gente fazia Dois conectores RJ45 Por cabo Para poder economizar Recurso Então Tu pegava o espalho Fazia dois RJ45 Então todo mundo Fez Centenas de conexões De cabo Condelados de equipamento Do zero Sacou Todo mundo Subiu só Todo mundo Reproduzimos A rede Do training floor Numa área Improvisada Em poucos dias Advirou Aí entra a parte Tem até um sigilo Não vou dar muito detalhe Mas foi criada Uma força tarefa Cuja missão Era produzir Os chamados Trading floor De contingência Tática Technical contingency Trading force É o nome da expressão Aí foi criada Uma força tarefa Mesmo Onde Várias áreas Ficaram Dedicadas Em construir Um ambiente De contingência Porque quando Liberaram Manhattan Para operar Ainda havia A preocupação De Vai ter um ataque De novo Vai parar Aquela porra Toda E vai dar Um prejuízo No mercado Financeiro Então Se isso Viesse a acontecer Que imediatamente Tinha um outro Local pronto Para a gente O emprego Cara Ali foi um Prato grande Foi de Não foi tão grande Assim não Foi até um Prato Foi denso Foi bem denso Foi bem puxado Foram oito meses Esse projeto Mais ou menos E ali Cara Ali eu aprendi A passar A sobreviver Crise Crise Persistente Todo mundo Já passou Alguma vez Na vida Downtime Algum tipo De problema Na rede Onde ficou Uma pressão Enorme No teu ombro As pessoas Batendo boca Todo mundo Já passou por isso Agora imagina Uma pressão Dessa de oito meses Entendeu Você sabe Uma coisa Você sabe Que você vai Trabalhar Quando você Vai voltar Para casa Não se tem A certeza Foi mais ou menos Esse período Por oito meses Foi bem assim Depois Desse período Eu fiquei Num outro projeto Que Ah Aí vem uma Prada Maneira Também Foi um projeto Muito bom Que foi um projeto Ele é tido Como um dos maiores Cades da Juniper No mundo É uma rede Chamada Safety Que não é mais Mudou de nome Mas era Safety Durante muito tempo Focou esse nome Que era uma rede Estupidamente redundante Que cobria toda a costa leste Dos Estados Unidos E a Missa E a Missa Era uma rede Com gerência Do próprio governo Mas a gente Quem construiu E quem mantinha Aquela rede Eram os nós E a proposta Era toda Member Firm Essas empresas No mercado financeiro Você pega Citigroup Funimay Arquipelago AIG E Chase E aquela coisa toda Todas as empresas Do mercado financeiro Elas tinham que ter Uma conexão De tripla abordagem Nessa rede Cada empresa Dessa tinha que ter Uma tripla abordagem Com no mínimo Dois operadores Que estão Obviamente Inseridos em áreas Redundantes desse anel Foi nessa época Que a Júnior Ganhou fama De ser uma parada Extremamente confiável Ou já tinha Teve um processo Teve uma RFQ Uma RFP Teve um processo Extenso Para a canada De seleção Do fornecedor Todos os fornecedores Foram olhados Cisco No Arquipelago Juniper na época Mas aí Em geral A Juniper pegou Porque naquela época Quando a Juniper surgiu Naquela classe De equipamento Ela nadava Embraçada E esse maneiro Um projeto bacana Uma coisa que nunca Ninguém viu No HSRP humano Foi engraçado Porque Foi uma fase boa Apesar de ser um parado Chato Trabalhoso Para caramba Repetitivo Até inclusive Porque você migrar Quase 800 member firms Você migrar Para a rede nova Da Safety Leva tempo Para caramba E junto com isso Tinha uma HSRP O que era uma HSRP? Cada empresa Além de ter a tripla abordagem Tinha que ter um site Remoto De contingência E aqui funcionava Como se fosse Uma Uma arca de noé Um casal De cada espécie Facasse uma bomba E explodisse Uma empresa Daquela Os remanescentes Trabalhariam Um casal De cada espécie E mantinha a empresa Funcionando No site De contingência Também tinha que ter Dupla abordagem O HSRP Mano o seguinte Mas como é que se garante Que se der uma merda Aqui Que vai ter gente Trabalhando lá Simples As pessoas não podem Estar no mesmo local Nossa A gente está falando De pessoas Realmente Se você fosse Meu colega de trabalho Eu e o Calau Trabalhámos juntos Não podíamos mais Estar no mesmo local Basicamente se despediu Eu só vou falar Com você por telefone Agora É parece bizarro Mas era um perigo real De ser vindo de um setembro Ali caraca Tudo pode acontecer Agora porra Se um avião Devo a torre Mas foi maneiro Cara E junto com isso aí Acaba que teve um benefício Porque a gente Fizemos um pedido Com base No estresse todo Que tínhamos passado Fizemos o seguinte Tem que trabalhar Três vezes por semana No talo E descansar Os outros quatro Não Aí levou aquilo Para a diretoria E a gente Show Aí eu trabalhava De quinta a sexta Minha reta final Foi quinta a sexta Sábado Dezesseis horas por dia Caraca Já estava acostumado Já estava no teu sangue Já estava se firmando Eu falo que Esse tipo de jornada Hoje em dia Ela é discutida Tipo assim O cara trabalha Não sei quantos dias E o resto Já fazia isso na época Nada de quarenta horas Por semana Nada de trabalho Entendeu Mas eu ficava domingo Segunda Terça e quarta Descansando Aí nesse período Que eu aproveitava Para voltar a estudar Então fiquei um tempão Cara Realmente Estudando muito Muito, muito, muito Fazendo as coisas todas E tal Aproveitando esse recesso De casa Porque Por dois anos Eu praticamente não estudei Tomei porrada Foi uma experiência boa Cara E aí Beleza Aí voltei para o Brasil De 2005 para 2006 Você ficou Seis anos lá Mas você voltou por quê? Eu tive um problema Na família Que exigia Exigia minha presença aqui Aí a empresa me liberou Não, cara Porque lá não tem Lá não tem carteira de trabalho Lá é contrato de trabalho Então você só ganha Se tu estiver trabalhando É o que é normal Aí eu consegui falar Com a empresa Preciso voltar para o Brasil Inicialmente pedi demissão A empresa Não, vou deixar tua vaga aqui Tem pergunta garantida Tu apartamento As coisas Você volta E resolve os teus problemas Quando você Resolver Você volta para cá E era essa Mas você estava curtindo Ainda ralar lá e tal Trabalhar lá Ou já estava de saco cheio? Não, não Tem certeza No final No final do meu tempo lá Eu já era um cara Bem diferente Daquele que eu era Quando eu entrei Em todos os aspectos Primeira, você está Em um ambiente Onde não tem pressão É uma pressão silenciosa Você só sabe de uma coisa Você não pode errar Então esse tipo Condiciona a tomar Uma diversidade de cuidado Junto aquilo com Cara, eu quero ser notado Porque aqui é o país Das oportunidades Lá, né Lá é o país das oportunidades Então se você fizer o extra Você vai ganhar A recompensa Do teu esforço adicional É só que a concorrência Também ela é Equivalente, né É oportunidade O país tem Muita concorrência Ou não Isso não tem Mas aí que estou te falando Cara Eu superestimei A mão de obra Estrangeira Americana De cara São eficientes A mão de só Uma fora da curva Tira o chapéu Para os caras Sai, mano Sai, mano Abra a boca Estou anotando Papel e caneta na mão Tinha cara Que era assim Mas a maioria Não era E chegava um momento Que eu estava assim Cara, não deu Que esses mal Porque são todos Bons profissionais Boas pessoas Não tem nada Com os caras Mas eu estou fazendo Muito mais que ser maluco Eu cheguei nesse nível De entendimento Não, cara A performance No meu trabalho Está superior Muito superior A média da empresa Na área de engenharia Mas ainda não sou Um Simon Um Anthony Uns caras que realmente Porque os meus ídolos lá dentro Os caras eram realmente top Então eu entrei Cara, com uma cabeça Sim Eu superestimei muito Mas eu fui descobrindo Que não Os caras são bons Mas não faz mais Do que está sendo maluco Para fazer Poucas pessoas lá Tinha A preocupação que eu tinha Não vou fazer Essa paradinha aqui Que eu tenho que entregar Eu vou entregar De uma forma Engambelada Vai ficar bonito Para ter visibilidade Então eu ganhei muito Respeito Dos colegas de trabalho Por conta disso aí As pessoas falam Bom, o Léo Ele dá 110% Ou 120% De tudo que você vai Para ele O meu padrão é isso Em alguns casos 200% Ali eu fiz Muito mais Do que ele deveria ter feito Minha média Eu sempre faço Um pouco acima Daquilo que você está Esperando em mim Ah, você quer uma parada Como aqui Eu vou te entregar Um negócio que você está Me pedindo Mais um extra Você vai perceber Isso aí Não, o cara Ele fez um pouco mais Do que eu deveria ter feito Foi bem feito Tem horas que eu vou Não, vou entregar Uma parada muito Fora da curva Você vai dizer Não, peraí Isso aqui é uma parada Diferente Eu ganhei essa experiência Ganhei esse papo Foi para mim Foi fundamental, cara Fundamental Tanto que Isso que quando eu voltei Para o Brasil Eu nunca tinha ficado Desempregado Eu fiquei quase Cinco meses Para achar um emprego No Brasil E olha que eu não Estava pedindo grana Para caramba Não, só trabalho Em função do meu Currículo Eu só aceito Até fui modesto Não, até fui modesto Não, sacanagem Mas tive dificuldade Para arrumar emprego No Brasil Quando eu consegui Aí eu Até então É só que interessante Muita experiência Em telecom E financeiro Telecom não Provider Service provider Diretamente De forma indireta Até sim Mas telecom Bom, no geral Mercado financeiro Era a minha praia Quem trabalha Com mercado financeiro Em tecnologia Em mercado financeiro Aprende muita coisa Porque é muita aplicação A rede é complexa Enfim Mas eu nunca tinha Trabalhado como Integrador Então meu primeiro emprego No Brasil Foi uma integrador Cisco Ali que virou Talvez Leonardo Furtado Que as pessoas falam Leonardo Furtado Que fala em Cisco Fala em Leonardo Furtado Mais ou menos assim Foi nessa época Que veio a associação Do nome Cisco Com o meu nome Porque ali Que eu usei Cara Toda a bagagem Prévia De me ralar Mas eu estava Detalhe Todo recomeço É um recomeço O nome já lixe tudo Quando você sai De uma experiência E você entra Em uma nova experiência Diferente Ah cara É tecnologia É Mas eu não sei vender Equipamento Não sei lidar Com essa bosta aqui E eu arrumei Um emprego De engenheiro De pré-venda Então fui um pre-sales Não é um integrador Não sabia Porra nenhuma Então eu tive que aprender Essa mudança do zero Mas aí cara Isso foi abrindo A minha cabeça Para uma série de coisas Que hoje fazem parte Da minha grande Trabalha também Então Cada empresa Que eu vou trabalhando Eu vou colocando coisa No topo Da caixinha Você vai se desenvolvendo Fiquei em alguns meses Essa empresa Até se chamada Pela 2R DataTel E foi a empresa Que eu mais trabalhei Como integrador Fiquei sete anos Na 2R 2R é um integrador Do centro Daqui do centro Do Rio de Janeiro Que é meio boi de piranha O cara trabalhava Cisco, Juniper Trabalhava em Teras Trabalhava Rádio Trabalhava VM Onde o dono da empresa Onde o dono da empresa Pudesse ver dinheiro Entrando para a empresa O cara botava E botava Tudo nas minhas costas Cara, nunca fui tão poliglota Na minha carreira Quanto nesse período Do 2R Porque, cara Eu estava num dia Fazendo um rede Aí no outro dia Wi-Fi Aí na semana seguinte Era Stories Outra semana Era Mux Aí na outra semana Era Sinalização S77 Em Operadora Aí na outra semana Era isso Cara, toda semana Era um projeto diferente É uma porra nova Aí Saiu na época Tinha aquelas soluções De compressão de One Tá lembrado? Piribit Juniper Depois veio da Cisco W.A.E. Da Cisco Naquela época Virou moda Aquela porra Riverbed A Juniper lançou Comprou a Piribit Aí O cara vendeu Para cacete Porque os links Eram uma bosta Link de 1 mega 2 mega Aí vamos fazer A compressão da banda Entre matrizes filiais Pum Aí Pô Tudo no meu colo Eu ralei Ali, cara Eu ralei muito 2R 7 anos Integradoras Cara Os caras vendem Depois Os caras vendem o slide E depois Você vai implementar Exatamente Os caras subam Subam Quem foi militar Aqui tem muita semelhança Quem foi militar E quem trabalha Integrador Tem muita semelhança De relação É sugado É sugado Porque o integrador Ele tira de você Até onde não der moeda Eu trabalhei Integradora Mas eu não era Prevenda Eu era depois O suporte lá A prevenda foi só No início Foi nos meus primeiros meses Depois eu saí de prevenda Cara O meu primeiro projeto Se tem ideia Teve um projeto Grande Foi uma rede Olha só que interessante A rede operativa De furnas Então eu viajei O Brasil todo Implantando o SDH TMP Solução lá O catel Nunca tinha Me assistido O catel na vida Vamos fazer Puxar o catel Depois era Projeto Esse cara Todo mês Era um vendedor Diferente Era um produto Diferente Entendeu A Cisco Era talvez O maior Fabricante Que a 2R Reperventava Talvez Mas eu tinha Muito júnica Também Tinha muito Alcatel Cara Era tudo Tudo Eu saí da 2R Em 2011 E aí Entrei na carreira Solo Onde eu estou Nela Até hoje Hoje eu sou Cara solo Na verdade Vamos lá Mas você Tipo No início Você tinha a ideia De sei lá Vou abrir minha empresa Ou eu vou dar consultoria Prestar consultoria Era alguma coisa assim Ou você falou Cara cansei dessa porra De chegadora Porque esses caras Tipo Minha alma Já foi pro saco E eu quero Tentar outra parada Porque se eu ficar Nisso aqui Eu vou morrer Você falou Assim Você deu papo Na prática É isso aí Eu não sei mal Da empresa Não brinco Eu não gosto Bom Até hoje Minha amigo Pessoal Conversa de boca A gente Era meu amigo Eu estava Talvez esgotado Esgotado Poucas férias Muito trabalho Muito trabalho A vida particular Cara A vida social Zero Zerada Eu não tinha vida social E precisava sair disso aí Ele me deu uma chance De eu dar uma amenizada Em algumas coisas Mas não deu certo Melhor pra mim é sair Aí eu vou fazer o que? Eu vou arrumar Uma atividade econômica Qualquer Que dê pra ganhar um dinheirinho E vou administrar meu tempo Essa era a minha intenção Isso aí Era interessante Aí eu ganhei um contrato De suporte De uma empresa Eu fiquei executando Contratos para uma limpeza E estava bom Detalhe Eu pagava tão bem Um contrato Me pagava tão bem Quanto que eu ganhava Na 2R Só que não me fudia Todo trabalhando Então eu pensei Pô, maravilha Estou aqui bem Aí eu me lembro Que tinha um colega mil Mas isso era você Você sozinho Só eu Solo Aí tinha um colega mil Na época Que era o Pessoal da Trencinet Não sei se tu conhece A Trencinet Era uma academia cisco Acho que ainda É só uma academia cisco Não sei O cara tinha acabado De abrir uma academia cisco Aí eu pensei Pô, eu quero dar mais aulas De acade Não, pô Bora Não, beleza Aí pô Virei e estutou do acade Isso em 2011 Mas não segui Depois eu fiquei Dei umas aulas Dei várias aulas de acade Dei aulas de cCNA De cCNP Principalmente cCNP CNA eles tinham Tinha uns escritores lá Muito tops E fiquei nessa vibe Brother Até 2011 Desculpa Fiquei nessa vibe Até 2012 Mais ou menos Aí 2012 Foi quando eu entrei na Cisco Aí já é outra história Da minha vida Porque eu me lembro Que tinha um cliente Da Cisco no Rio de Janeiro Que estava tendo Estava executando Um projeto Para implementar Uma arquitetura Que na ocasião Era a SR9000 Que tinha acabado De chegar E o SR9000 É baseado no IOS XR E a XR Nos minutos Não tem nada a ver Com o IOS E os caras estavam Com dificuldade Meio que causando Problema com a Cisco Com relação a isso aí Ele falou Não, o que é ele? Queremos um treinamento De XR Aí tinha um camarada na Cisco E ainda está hoje Até hoje Lá só Ele mora fora do país Ele mora no Arizona Marcos Gomes Ele vai ver esse vídeo Depois aí Aí ele entrou em contato Com ele assim Pô, Léo Tu manja de XR Eu falei, cara Manja, vou te falar por quê Porque no meu período Lá de Saiaque Lá fora Teve um projeto Muito grande Com a Verizon Com a arquitetura CRS Aquele halter CRS O CRS1 Logo que o CRS1 saiu Um projeto de Cisco Veraz no Saiaque Com aquela caixa Em ambiente multi-shelf Então foi porrado o projeto E ali a gente fez curso Pra caramba De XR E a gente mantinha Aquela rede com o XR Então já tinha já Um XR bom na cabeça Sacou? Mas a ponto de ensinar Alguém miúdos de XR Eu acho que não Aí o Marcão Ele meio que facilitou Comigo na Cisco Olha, cara O cliente Que eu não vou dar o nome No Brasil Um cliente grande Tá obrigando a Cisco Um curso em português O curso não tem Um instrutor De português Pra aquele curso Ou que fale português Pra aquele curso Tem só o americano Aí o cara Não vai aceitar o projeto Pra esse era o dilema Da Cisco O cliente demandava Que o instrutor Falasse português E a Cisco Não tinha esse cara Aí o Marcão Meio que Foi pingando Ele chegou até mim E falou assim Não, conheço um cara Que manja XR E que tal Se a Cisco Treinar o cara Pro cara ensinar XR Para esses malucos Será que rola Aí o cara Vamos fazer um teste Aí me chamaram Para fazer uma entrevista Essa hora Que é a hora de AS Advanced Service Da Cisco Aí eles fizeram Entrevista E viram que eu conhecia Mais do XR Do que eles achavam Que eu conheci Então você pô Olha o cara Pra quem Não é da Cisco Ele conhece Algumas paradinhas Que porra Tem gente aqui Que não conhece Por quê? Porque na época Eu fui treinado Pela Cisco Eu falei Não, cara Eu tive um treinamento Do CRS Treinado Pra lidar com Esse ambiente Em uma escala grande Aí eles miraram Essa oportunidade Tipo, vou mandar um cara Pro Brasil Eu só ficava Algumas semanas com ele Ele vai te treinar Pra tu treinar Essa porra pra alguém É um train the trainer Aí eu falei Beleza Vem um gringo Da Bélgica Chegou no Brasil Ficou duas semanas Comigo A gente lá Na Cisco da Barra O cara Arrigaçou comigo Pra garantir Que eu realmente Tivesse condições De passar esse Trabalhamento adiante Qual que era o nome Do cara? Kurt Deher Não tenho tido Mais contato com ele Tive algumas vezes Tive essa oportunidade Teve uma outra oportunidade Depois Mas tudo sumiu O cara manjava Pra cacete Mas mesmo Muito Assim Eu ficava impressionado Porque esse curso É o DMTXR Que é o Deploy Maintain Troubleshoot IOS XR Software É um curso interno Nesse disco Que ele usava Pra treinar o TAC E outras áreas De outras BUs Sobre miúdos Do XR Não é o que você digita Assim Ao show Não É o funcionamento Interno do XR O curso é focado Nisso aí Escovar o bit Ali do XR Exatamente Aí o cara me treinou Me treinou A ensinar as pessoas A escovar o bit Daquela parada Dito e feito Teve um treinamento Porrada mesmo Porque os caras Estavam meio frustrados O cliente Estava meio frustrado Mas ali Consegui É muita inspiração Às vezes Consegui reverter Um quadro ruim Para a CIS Estava Estava Estudando Esse projeto E acabou Que a parada Virou Você chegou lá Os caras Tudo com o cara Emburrado E falou Esse cara Não vai salvar Essa porrada E fudendo Já vai sair Essa merda Não adianta Mandar esse cara Começou todo mundo Emburrado Só todo mundo Contente Basicamente isso Te deram a comissão No projeto Não Que deram O honorário O honorário de Aécia É um honorário bom Aquela semana lá Que os caras Foi boa Aí dali Me puseram A parte maneira É o seguinte Cara Na semana Em que o meu colega Tentou me indicar Para essa porra Da CIS Eu não estava Com a menor vontade De fazer Que eu estava vivendo Um problema de família Também Estava vivendo Uma outra parada E eu quase disse não Eu teria perdido Uma chance absurda Porque Na minha vida Foi em alguns momentos Na minha carreira Principalmente Teve alguns momentos Onde as decisões Foram muito rápidas Tomadas de forma Muito precipitadas Às vezes Outras Foi um exercício Mesmo de consequência Cara Se eu abrir minha boca Para falar isso aqui agora Isso vai gerar Entendeu Então Esse No lance da CIS Que é mais um exemplo Cara Eu vou Ter uma sensibilidade Adicional Para tomar essa decisão Porque Não se sabe Quais portas Podem abrir no futuro E cara Caliúdo está certo Porque dali Eu fui Efetivado como Estrutor facilitador Essa divisão Que eu estou até hoje Eu não tenho vínculo Com a CISCO do Brasil Não tenho nenhum vínculo Com essa divisão Que fica lá fora Nos Estados Unidos E hoje em dia Chama-se CISCO Learning Services Isso era High Touch Delivery Learning Services Mas de 2012 Um pedaço de 2012 Até ano retrasado Era uma média De uma Duas viagens Por mês Fora do país Em algum lugar Do mundo Lecionando alguma coisa Interna da CISCO Para chamar As contas High Touch A CISCO tem Um cuidado Muito grande Com o cliente Você sabe disso aí Ela é uma empresa Focada no cliente E ela tem uma De olho Os clientes Premium A galera Que realmente faz Mas quando você fez Esse primeiro lá Que você salvou A conta lá Beleza Mas você já curtia Passar esse conhecimento Ou foi uma parada Que tipo Ah, isso aqui É legal E tal E foi meio Por acaso Entre aspas Curto Eu tenho habilidade Isso também é uma coisa Que eu peguei De carreira Como lá Naquelas reuniões Para aprovação Dos projetos Que tinham que ser Executados No dia Eu fazia uma média De 3, 4 projetos Por semana Então toda hora Estava submetendo Um atiente na rede E eu tinha que defender O meu peixe O meu ponto de vista Então eu já ganhei A habilidade dissertativa ali Porque pô Tem um vice-presidente Da área de telecom Tem uns engenheiros sênior Que vão fazer A bancada de jurados Ali do negócio Eu não poderia pagar Mico Porque eles Manda o caneta mesmo Vai embora Esse cara não sabe O que está fazendo Entendeu Então o que você fala Como você fala Essa qualidade de dissertativa Eu já peguei de lá Mas como Na 2R Nos projetos Eu fazia muita parte técnica De pré-venda também Então por exemplo Ah cara Eu tenho um asa aqui Aí tem o Checkpoint Aí tem o SRX da Juniper Aí tem o Fort Game Isso aqui Aí fazia a defesa De solução Sabe Essa qualidade Você saber Dissertar sobre Prós e contras Aquela parte dissertativa mesmo É uma coisa que já vinha Executando há muito tempo Então Dar uma aula Para mim foi fácil Dar uma aula Para mim foi fácil Não foi difícil não O que eu não curto fazer Eu vou ser bem honesto Eu gosto de dar aula Para caramba O que eu não curto É ficar só dando aula A minha energia Ela é muito densa Para treinamento Então Tem um mês Tem duas semanas De treinamento Cara É o meu limite Eu não consigo dar Por exemplo A aula O mês inteiro Vou dar aula Quatro semanas Nas quatro semanas Do mês Eu não consigo Eu gosto Eu gosto de pegar meu tempo E falar assim Treinamento 30% do meu tempo É treinamento O resto é Toca para rodar Faz as coisas Que eu tenho feito De arquitetura De consultoria E tal Aí beleza Inclusive esse vínculo Que eu tenho que assistir Que não é full time Já foi No início era full time Então uma vez Por mês Em média Eu viajava para algum lugar No mundo Todos os países Que eu posso imaginar Não Todo é sacanagem Mas Vamos falar de Pouco mais de 50 países 54, 55 países Visitados Uns mais de uma vez Entendeu Treinando Contra as high tot Em cima de temas Altamente sofisticados E com times No lado do cliente Com galera que manja também Então tipo assim Pô Vou dar Até hoje Um dia que tu for treinar TIT Tem que ter muito cuidado Porque TIT Isso aqui é para buscar Porra Botava tanto medo Assim cara Cuidado para caralho Porque uma conta Caraca Não pode vacilar Aí tu vai lá Treinar o cara Lá em Bernou Bernou Fica na República Tcheca Pertinho da Áustria Porra Olha lá Meu irmão Os caras Manjam Assim Vou Vou falar De multishelf Para o cara Mas é um multishelf Do data sheet Não Multishelf Do projeto dele Por que foi feito isso Por que tem aqui Aí tu vê que O nível de conhecimento Dos engenheiros Dos caras É realmente muito avançado Então pô Pode fraquejar Essa coisa Tem que ser profissional Tem que entregar Você tem que Essa divisão Essa divisão Que é o que eu atuo Essa parte De transferência De conhecimento Ela é uma divisão Que você tem que Exceder a expectativa Do teu carro Se você lhe fala Eu quero um cara Aqui Para fazer a transferência De conhecimento Nessa arquitetura Que a gente acabou De colocar aqui dentro Então esse cara Que vai lá Ele tem que Exceder aquela expectativa Ele não pode Ele não pode ser inferior Ao cara Que está pagando Para que você Queira um serviço extra E também cara Você está parando Um cara Para assistir um treinamento Que o cara Vai falar Cara estou perdendo A porra do meu tempo Aqui com um cara bosta Não adianta Exatamente Eu tenho esse detalhe Também Eu não queria chegar Nesse nível de profundidade Mas é mais ou menos isso É uma expectativa Ou seja Eu estou pagando Para ter um profissional Aqui de excelência Para me ensinar Essa arquitetura Então Você entra na sala Você não vai ter Cara Poucas Poucas são As circunstâncias As ocasiões Onde tu vê Que os caras Aqui vão nadar De braçada Que só tem fraco Não Esses caras Realmente bons Muito bons Naquilo que eles estão fazendo Tem dificuldade De compreender Como na tua arquitetura Aquilo é executado Mas você sair Daquela caixa E entrar em outra Ele vai te dar um banho Entendeu Então você ir lá Não somente Corresponder Aquela expectativa Você tem que superar Aquela expectativa Do cara Entendeu Então esse é o trabalho Que eu faço Aqui é um trabalho Que porra Consome Porque você vai viajar Tem uma logística Ano passado não teve Viajo nenhuma Esse ano também Não deve ter porra nenhuma Enfim Ali que veio Aí você falou uma vez No início aqui Da nossa peça Onde é que vem Leonardo dos provedores Aí eu vou te responder E os provedores me conhecem Talvez você não saiba Essa divisão Que eu atuo Pela Cisco 2 Em 2012 Ela Os maiores clientes Não somente Mas os maiores clientes Dela E os que Obviamente Executo O meu trabalho São da área de telecom Providers Tem grandes empresas No mundo todo Desse segmento de provider Que são clientes Hightots da Cisco Estão toda hora Comprando Cisco Direto E toda hora Tem treinamento E tem essas janelas Que eu faço com os caras Ali você Cara Eu tenho uma oportunidade Até hoje Tive e tenho essa oportunidade De aprender muito Com os caras Que fazem a internet Do mundo acontecer A verdade é essa Entendeu Então Eu estou lá ensinando A minha arquitetura O framework Aqueles protocolos Aquelas práticas Tudo assim Mas o cara Ele sempre tem Uma parada maneira Para aprender com eles Ele usa aquela parada No ambiente dele De um jeito De uma forma De um método Então você desenrolando O figurino Eu consigo quebrar o gilo Da situação rapidinho Então em pouco tempo Os caras estão conversando Com um tipo de bolso Aí você vai pegando Feedback nos caras E o cara vai revelando Como é que ele faz Aqui a gente faz diferente O cara que está No campo de batalha Ele também Ele agrega pra cacete Porra mais Porrada Eu fico assim Cara Eu fico de alguma maneira Ó cara Você está falando hoje De programabilidade Orquestração Automação Essas paradas Isso é um tema Que desde 2013 Eu estou trabalhando Por consciência própria Não Aprendendo com os caras Com os próprios operadores De rede Pega o frameworks E tom BPF lá Pega o CID Os modelos de abstração E porra Aprendendo essa Pô caralho Que maneiro Que maneiro Quando eu vou Aí como eu não sou mais full time Eu tenho esses períodos Que eu estou pela CISCO E os períodos que eu estou Carreira solo Então eu giro meu tempo Entre fazer meu trabalho Na CISCO E fazer o trabalho Fora da CISCO Basicamente isso que eu faço Quando eu estou operando solo O que eu tento fazer É pegar essa bagagem Que eu aprendo Nessas empresas Que eu visito E entrego elas Adaptadas pra realidade Do provedor brasileiro Então aí que vem O Leonardo do provedor Comecei a trabalhar Com provedores no Brasil Em 2014 Em 2014 E oficialmente É o ano que eu Comecei a fazer E realizar algum tipo De projeto com provedores no Brasil E a ideia é o que? Cara É pegar as melhores práticas Da área de telecom Adaptadas às realidades Técnica Pessoal e financeira Do provedor brasileiro Mas como é que você achou Alguém te indicou Pra um provedor Um cara te procurou? Me indicaram Pra um projeto Aí eu fiz uma consultoria Pra propor meu ponto de vista Minhas coisas todas O cara Porra Top E o cara comprou E executei E deu muito certo A gente está falando De provedores pequenos Médios Fortes Grandes Ou qualquer coisa Os provedores que eu tenho A base mínima Média de assinantes deles Ou a base média Média É de acima de 10 mil Os provedores acima de 10 mil Assinantes São as coisas que eu tenho A média A minha média É provedores na casa De 50, 60 mil Assinantes O Brasil é o país Do futebol Do carnaval E do provedor Vocês sabem disso Sabe? Aqui em Minas Eu fui dar uma pausa Uma vez Cobrindo um cara E aí Eu cheguei na pausa E ia dar a minha aula Administrada E os caras Não Eu faço parte Do provedor Que tira Dente De diamantina Não sei o que Não sei o que Eu falei Porra Não sabia Nem que tinha Tanto provedor Assim caralho Aí os caras Foram contar Comprou Não sei quem Não sei o que A gente tem 60 mil clientes E tal Eu falei Porra É que eu falar De faturamento Eu falei Cara Isso é um mundo A parte Nenhum lugar Do Brasil Tem a quantidade De provedores O provedor Regional No Brasil Ele É muito numeroso Lá na Wiki Do Brasil Pire Inforum Você vai ter Lá um artigo De Frameworks De Reinstituração De provedores Tem mais visão Para você entender Esse mercado Basicamente Eu fiz Uma consultoria Mas esse Crescimento Ou esses Provedores Assim Os caras Conectam É o fato Que o Brasil É um país De proporções Continentais Uma zona rural Muito mal Atendida Pelas grandes Operadoras Surgiram as provedoras Regionais Com acesso De rádio E hoje em dia Todo mundo é fibra Na verdade A qualidade A inexistência Ou a qualidade Dos serviços Telecomunicações Desprestadas Pelas grandes Operadoras Nas zonas Rurais É o que Fez surgir O proliferar O provedor Regional Começando com Acesso de rádio Mas depois Lá na frente Mirou tudo Para a fibra Mas os grandes Você acha Que vão comprar Esses caras No futuro Tem tido Muita compra Muita aquisição Fusão De pequenos Operadores Aquisição De pequenos Operadores Tem pequenos Operadores Que não são Mais pequenos Já viraram Empresas Grandes No Nordeste No próprio Estado Do Rio Também tem Tem alguns Provedores Que já Deixaram de ser Provedor Já entraram Num perfil De operador Mas começaram Pequenininho Pequenininho É um mercado Muito maneiro E ali Fazendo consultoria Tive uma oportunidade De fazer uma consultoria Para um provedor De uma consultoria Absurda Para o cara Mas a ideia Como era a filosofia Da consultoria Era Cara Eu te via de bom Acontecendo Nas minhas andanças De mundo afora Meio que Um compilado Para a realidade Do cara Não vou mandar O cara Comprar uma Ferrari Porque ele não tem dinheiro Para comprar uma Ferrari Ele não precisa de uma Ferrari No momento ele precisa disso Aí a parte justificativa Para que isso está Por exemplo Eu vi um dos maiores militantes Do acesso MPLS Ou redes de acesso Baseadas Na MPLS Eu criei essa ideia Até então Era rádio L2 Para caramba IPOE Mas gambiar Hoje em dia Está todo mundo fazendo Todo mundo faz Mas lá atrás Era eu Você pode ver as palestras Você vê que ele falava Dessa parada Entendeu Quando você chegava Nesses caras Você via que os caras Sofrendo pra caceta Tipo Os problemas Que puta Uma característica Do meu trabalho É Quando eu proponho As minhas soluções Eu forneço Todo o lastro Que justifica A adoção Daquilo ali Não é porque é bonito Não é porque é mais maneiro Não é porque é mais avançado Não Eu estou No meu artefato Na minha comunicação Eu vou explicar Qual o problema Eu estou resolvendo Para o cara O quanto ele está Perdendo Seguindo Alguns padrões Mais legados Por que ele tem Que evoluir Então Eu nunca tive dificuldade De fechar projetos Teve vários projetos Muito bacanas Que eu executei Para provedor O cara Ele estava sangrando Só que ele não via isso Essa hemorragia Aí eu entrava Com a solução O cara Não Agora Agora tem uma rede Porra Aqui Porque basicamente A gente faz o que? Faz uma tipificação De incidentes Uma quantificação Também de cada caso Gera um lastro auditável Daquilo ali E bota Aí eu vou discutir Para o cara Essa solução Aqui que vai gastar X Ela vai diminuir Esses teus incidentes Em tantos por cento Cara É implantar Virar a infraestrutura Contar os meses E refazer a auditorita Para ver que Todos os indicadores De performance ruins Caíram E o que era relevante Para o cara Pum Aumentou Entendeu? Aí foi aí Que eu comecei A ganhar Reputação Trabalhando Com o mercado De provedores Você chega lá Você chega lá Encosta Faz funcionar Chama essa porra Desse cara O que essa porra Desse cara Vai resolver Hoje em dia Ganhou Hoje em dia Tem esse reconhecimento As pessoas Que acompanham O meu trabalho Porque eu não sou Um cara muito público Já fui Um pouco mais Hoje em dia Não sou um cara Muito público Eu sou até Muito reservado Quem acompanha O meu trabalho Conhece o meu trabalho Sabe Que o que está Trabalhando É para resolver Não tem trabalho Fraco No sentido Vai ser sempre Um trabalho Executado Com o mais alto Grau de inovação E profissionalismo Que for possível Todas as minhas Ideias Estão sempre Apoiadas Por fatos Então faz isso Por que? Por causa daquilo Faz isso Não Por causa daquilo Então tudo meu É bem justificado E as pessoas Sentem segurança No que eu estou falando Porque na hora Que elas Entendem Qual o problema Que eu estou resolvendo O cara se sente Porra Seguro Esse cara Ele fica capaz De identificar Um problema Na minha infraestrutura Que afeta O meu negócio Dessa forma E ele se propõe Aqui a resolver Esse problema Então o investimento Proposto Para a solução Daquele problema Ele é justificado Aí as pessoas Mas qual que é a garantia De conhecimento Tecnológico Aí eu vou Esmiúço Até o parafuso No treco Aí que nego Vira O cara sabe O que está falando Então hoje em dia Basicamente O que eu tenho feito Eu tenho Esse trabalho Com a CISCO Está um pouco Devagar agora Por causa de pandemia E tal E no período Vago É consultoria Para a provedora Dá para fazer uma coisa? Tá Assim Na verdade não dá O tempo Não me permite Mas ano passado Para você ter uma ideia Para a gente entender Isso melhor Ano passado A minha intenção Era tirar o ano sabático Eu vou ficar viajando Até trabalho comunitário Estava pensando em fazer Que eu vou para a África Eu vou para a Ásia Eu vou para algum lugar Desse Ficar uma fazenda Ensinar idioma Para as pessoas Porque eu sou um caso maneiro Eu posso falar Eu não sabia Porra nenhuma Hoje em dia Sou fluente Enfim Ou ajudar Alguma comunidade indígena É sério mesmo É parada assim De maluco Cara São 26 anos De profissão Poucos períodos De férias Que eu realmente Curti Não é só trabalho 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 Aí eu falei assim No 2020 vai ser Um ano de Porra Relaxar A minha pandemia Te deu uma lapada A minha pandemia Acabou comigo Cara Eu sumi do mapa No passado As pessoas não conseguiam Me achar no passado Continuei trabalhando Continuei trabalhando Exigo que estou nas falas Mas cara Cali a boca Fiquei caladão Mas eu basicamente Ano passado Segurei uma depressão Fudida mesmo No final de 2019 Que eu já estava exausto Não Cara Eu tenho que tirar fede Eu tenho que viajar Então Boa parte Do segundo semestre 2009 Eu já não estava legal Na cabeça Não Cara Eu tenho que dar uma pausa Tem que parar Baixar o trabalho um pouco Mas aí veio Pô 2020 Eu vou viajar Vou curtir a vida Eu vou Vou trabalhar Ah vou Mas cara Um mês sim Um mês não Ou um mês sim Dois meses não Enfim Eu ia inventar uma novidade Qualquer Eu ia viajar E tal Aí veio a pandemia E arregaçou Aí no passado Basicamente Eu tive que lidar Com a depressão Felizmente A minha depressão Não é aquela Punitiva Que você quer Auto flagelar Ou gerar algum tipo Não cara É Mas o tesão Para fazer as coisas Some Na boa É broxismo total Não estou afim de fazer Não estou afim de fazer Aí faz somente O que tem que ser feito Aí mantém-se a qualidade O cara me prometeu Toma aqui Vou entregar Vou fazer Vou executar Você mantém a qualidade Do teu trabalho Agora Você começa a dizer não Para tudo As pessoas Ano passado Queriam muita coisa comigo Eu falei não Não estava com cabeça Esse ano Cara Eu já tenho um plano dos novos Vamos ver Que eu vou aprontar Esse ano Mas eu tenho Notícias virão Notícias virão Então um plano Bem bacana Na cabeça aqui Mas a ideia Esse ano É não ficar tanto No provedor mais Eu já pedi lá No Brasil Pirim Forum Que eu sou o chair Do comitê de programa Para substituir Botar uma outra pessoa Eles não estão querendo Concordar Acho que é meio difícil Arranjar outro Leonardo Furtado aí Acho que vai ser Meio difícil Encontrar O problema O problema cara É sendo bem honesto Pelo que eu já fiz Seria uma injustiça Na cabeça deles Eu saí Mas o problema Não é o que eu fiz O que eu não estou fazendo Eu sou o cara muito honesto Cara Outras pessoas No comitê de programa Talvez pudessem estar executando Fazendo uma coisa Que eu não estou fazendo Já tem cinco meses No mínimo Que eu não faço nada No BPF Acho que um login inteiro Não pode ficar Refém de uma pessoa Eles acham que é uma fase Que vai passar Eu sou o cara Que muda muito Com o vento também Eu não me vejo Hoje com cabeça De WPF Eu tenho um plano Do cacete Na área de educação De carreira Eu sei que as pessoas Hoje Os profissionais E os bons Tem muito profissional Bom no anual Cara Eu não gosto De comparar A com B Mas todos eles Todo mundo tem o seu mercado Tem o seu espaço Os profissionais São muito centrados Em educação Em certificação Na verdade Então Certificação CNA CNP CNP Eu já estou pensando Na coisa mais ampla De carreira mesmo Formação de carreira Eu tive uma experiência Muito interessante Em 2019 Quando eu fui convidado Pelo Senai Para participar De um painel De especialistas Para a confecção De um novo Uma nova formação No Senai Aí novamente Eu vou para um lugar Que só tem um medalhão Os caras Doutorado PHD Mestrado Eu sou um bosta Mas novamente Deixei meu cartão De visita Vagabundo Me chamou Para o comitê Sabe Para olhar Aquela parada Ali Então mostra Que apesar De não ter Credencial Acadêmica Que esses caras Tem Mostra Tem muito Para agregar Então Isso abriu A minha cabeça Para algumas Possibilidades De expulsão Mais de carreira Mesmo Ou seja Uma formação Do indivíduo Multidisciplinar Na área de TI Nos dias atuais Seria uma coisa Mais ou menos assim Não tenho Formato definido Ainda Mas é algo Que eu estou Vislumbrando Para 2021 Vou continuar Trabalhando Com o provedor Mas não vou Criar carteira Vou fechar A porta Aqui Não entra mais ninguém Fechou O botiquim Está fechado Então quem está Bebendo ali dentro Continua bebendo Vai ser atendido Até acabar a relação Mas enfim Mas eu estou Diminuindo a minha Participação no provedor E olhar outros Segmentos Isso da educação É uma coisa Que eu estou pensando Em fazer Não se informar Com o modelo Como é que eu vou Entregar Se vai ser Presencial Enfim Mas é uma coisa Que eu vou ter que namorar Aí Em paralelo Eu tenho que gastar Muito tempo Desenvolvendo Software Então Eu estou com um projeto De orquestrador Ele é totalmente Escrito do zero Não tem Aliás A única coisa Que eu estou reutilizando É o Django Mas o resto Tudo do zero Então o código Do zero Tudo do zero Está maneiro Está funcionando Só que o tudo dele Está bizarro Para cacete Ou seja A quantidade de coisa Que eu preciso implementar Ainda é grande Mas por exemplo Se eu quiser provisionar Um assinante hoje Seja ele num Concentrador de banda larga Ou seja ele numa borda de DGP Eu tenho uma interface gráfica linda Que essa é o Capixin mesmo Você fez tudo do zero Na unha Ah cara Vai se fuder Define todo o perfil Do cliente ali dentro E você manda provisionar Ele vai fazer o que? Ele vai gerar um bloco De configuração De CLI em semântica Compartilha com o equipamento Que vai ser feito O provisionamento Ele faz o commit atômico Ou seja Ele checa por disponibilidade De recurso E implementa em netconf E arquivo E mantém todo o cliente Ele mantido na plataforma Essa parte está funcionando Agora tem outras Que não estão funcionando ainda Porque cara Codado é trabalho Porque detalhe Eu manjo de código? Manjo Mas não sou programador Não como profissão primária A minha competência primária É arquitetura Secundária Redes e infraestrutura no geral Terciária e educação E por último Vem código Que é uma coisa que eu sei fazer bem Só não tenho a manha toda De um developer de carteirinha Esse cara é desenvolvedor de carteirinha Entendeu? É como seria o ordenamento Das minhas competências E o código não é Assim Faço umas pradas maneiras Faço Mas eu não faço com a velocidade Eu quero fazer Com riqueza de detalhes Com as sofisticações de métodos É um sistema inclusive Que é totalmente baseado em CI e CD Então tem todo o pipeline Já montado para ele É bizarro Está bacana É um orquestrador A intenção é nem criar Um produto comercial não Mas quem já brincou Fala assim Não, Leo Bota essa porra para a praça Que a galera compra Que é uma plataforma bem bacana Eu poderia ter feito Faz em Ansible Faz em Mistura Puppet Chefs Assault Ansible Faz uma brincadeira Não, eu quis fazer a parada do zero Vou codar essa porra do zero Python puro no back-end Front-end Todo no HTML E tal Com JavaScript Cara, está fluindo Está bem interessante E é uma parada que está me dando satisfação É uma coisa que eu tenho feito No meu tempo vago Então basicamente no 2021 vai ser Escrever software E tem esse na fila Mas tem outros para fazer também Escrever software Olhar esse projeto de educação Na área de carreira de TI Que é uma coisa que eu quero fazer E cara E ver o que vai acontecer para 2021 Ele não está começando Eu não tenho nem muita sugestão De falar a verdade Do que eu vou estar fazendo Mas a princípio Seria essa minha orientação de carreira E aí antes que você me pergunte Qual que é uma pergunta Estudar Todo dia, né Todo dia eu tenho O horário do meu estudo Eu tenho um artigo lá na BPF Mas não está publicado ainda Está em rascunho ainda Mas se você olhar aquele artigo Vai entender a minha filosofia de trabalho Eu sei coisas que eu devo estar estudando Pelas próximas mesmas Ela está definida Então quando eu começo Por exemplo Para qual direção que eu quero ir Qual tecnologia eu preciso aprender Uma ideia Eu monto o meu roteiro de estudos Em cima daquilo ali Então eu já sei exatamente O que eu tenho que estar estudando E é uma parada que você gosta, né cara Você fala com empolgação assim E tal Dá até vontade de começar A fazer também O público que te acompanha É mais que pessoas Buscando a certificação É isso É só pessoas que estão iniciando Na carreira O cara está querendo alguma coisa Quando eu estava falando Do meu início de carreira É só daquela época Que se você botasse no teu currículo Que sabia mexer com Pacote Office E que tivesse feito um curso Na SOS Comitadores O emprego era teu Você ganhava um emprego no grito Porque você tinha um curso De datilografia Mexia no pacote Office E fez curso Na verdade Beleza Cara Naquele meu período lá De 97 98 Se você tivesse o CCNA Cara Não tem ideia do valor Que aquilo tinha no mercado Valor absurdo Hoje eu te faço um desafio Bota no teu currículo Que você sabe mexer com Office Não funciona Não vai funcionar Não vai ter Porque Essas tecnologias Essas certificações Embora O conteúdo praticado Por elas Indiscutivelmente Seja necessário Fundamental Já virou commodity Antigamente você falava o seguinte Cara Eu quero um cara Que manja muito de USPF Aí você manda de USPF O emprego era teu Vai procurar emprego de rede E falar assim Não sei mexer no USPF Não vai achar O cara espera Assume Você saiba Você fala Você mexe com rede Commodity Ele virou commodity Então Ninguém precisa Não Porque Chama-se Valor percebido E percepção de valor A verdade é essa Valor percebido Percepção de valor Lá atrás Essas tecnologias Elas eram diferenciadas E a escassez de recursos Para você estudar E aprender de verdade Tudo ali Era notório Era bem limitado E quem manjava Manjava Hoje em dia Cara Você aprende com o Filosofia Foi olhando o YouTube Acabou virando um commodity Então o valor A profissão não está mais Naquela tecnologia No Spanetree No Ether Channel No USPF No BGP No QoS Não é mais ali Ali São tecnologias Indispensáveis Mas o valor do negócio Não reside sobre elas Entendeu Reside em outra coisa É ali onde está o valor Então você tem que identificar Na tua carreira O que você está estudando Para onde você está indo E onde está o valor Você tem que estar sempre estudando Onde está o valor Onde está o dinheiro E tem gente também Que quer ir direto Nessa parada Onde está o dinheiro Mas o cara Não se importa nenhuma Não tem nenhuma importância Base para ele O cara Ele acha que se ele Sabe Não funciona Você pegar esse atalho Direto Aí a organização pessoal Eu chamo de método O método Que vai te fazer Dominar aquilo Que você precisa dominar Para estar alinhado Com a descrição Do teu trabalho Que é a tua carreira Os próprios Empregadores Eles também são frágeis Nisso aí Eles não sabem Assertar com propriedade O que eles estão exigindo Então os caras Têm que acertar Essa receita aqui Eu quero uma analista De rede plena Quais são as competências Quais são os conhecimentos As habilidades É a mesma coisa Não Conhecimento é uma coisa A habilidade é outra A competência E qual que é o padrão De desempenho Dessas Você tem O iTunes Se não me engano São 52 Descrições de trabalho Se não me falem a memória Não faz o teu drag and drop Ali E fala assim Eu preciso Eu Para trabalhar Nesta função Nessa empresa Eu preciso saber disso aqui Tem locais Tem empresas As pessoas que eu visito Que você pede Uma topologia Na rede O cara não tem Faz duas Três perguntas Sobre Se você é um consultor Aí está sendo chamada Para pagar um incêndio Quanto mais informação Você me fornecer Melhor Eu vou conseguir Encurtar aquele tempo De diagnóstico E tentar Identificar a treta Mais rapidamente Aí você pergunta Para o cara Uma, duas, três coisas Da própria rede do cara O cara não sabe responder Aí eu falo Eu falo assim Filho Você trabalha quanto tempo aqui O cara há dois anos Eu falo Porra Tu não há dois anos Não sabe descrever A tua própria rede Porra Inconcebível Todo cara Isso eu sempre fiz Nas empresas Para onde eu atuei A primeira coisa Que eu faço Eu faço um chamado Ramp up Que é você Ficar a parra da porra Atuando Porque o teu dia um De operação Começa daqui a um mês Só tu tem um mês Para, irmão Pegar a rede E ficar lá funcionando Você é o manche Teu agora Então você tem uma semana Para documentar tudo Validar Ah, tem aqui a topologia Ela está atualizada Não sei Então tem que revalidar Todas as topologias Revalidar todo o inventário Revalidar todos os contratos De suporte Revalidar todos os fornecedores Revalidar isso Olhar equipamento Olhar Porra Sei não Entendi Por mais que você não saiba Dissertar bem Sobre um recurso Que está no teu roteador Mas isso aqui existe Está ali Tem pessoas Com quem eu falo Às vezes Que os caras não sabem Falar um mínimo Da própria rede Mas é o cara Que tu falou bem É o cara Que quer dar Uma pernada Lá em cima Então ele tem O que falta Para esse cara É um método Eu sempre falo Que é o profissional Dessa área De infraestrutura Dessa área de redes Ele tem que Organizar Seu plano de carreira De estudos Para começar No nível certo E escalonando Aquilo ali Para obter mais conhecimento Obviamente E quando ele estiver E focado No ambiente Que paga o salário dele A gente que está Estava na empresa Há um ano E o cara está estudando Visual Basic Java Porra, vem cá Você trabalha com rede Não Tu manja de rede Para caramba Não Então foca na rede Ah, mas é que eu gosto muito Cara, foca na rede Aonde você é exigido E aonde vem O salário que paga A tua conta Ah, mas nem muito Foda-se Começa Aonde você tem que estar Exegutando Você tem que ser excelente Nas suas atribuições Vigentes Você é bom ali Soar E você pode fugir Daquela Daquilo Você vai dizer É um centro Que é a tua zona de conforto Aqui eu domino Essas porra Você vai se expandir Para a borda Selecionando Como próximos passos Preferencialmente Coisas que são complementares Aquilo que você já domina Eu manjo muito de rede Para manjar de Wi-Fi De LAN Para manjar de WLAN É muito demorado Não, cara É uma coisa Meio que compatível Inclusive Há uma integração Na rede entre ambos Então Você sair de LAN Para WLAN Não é um tiro longe Ah, quer aprender segurança Pô Segurança Infraestrutura Tudo a ver É uma coisa bem compatível Então Você começa a se afastar Da tua área de competência Aprendendo coisas novas Entendeu? Mas mirando o que? Objetivos de médio e longo prazo Todo cara Que toma decisões De curto prazo Cara Você é o melhor ali Do seu setorzinho Que você está Você seja um operador De Nokia ali Que fica vendo o video Você é o melhor cara ali Desse setor Não Então como é que você pode Não é ser melhor De ser o fodão Não sei o que Não é isso É você Para você, sabe O conhecimento para você, cara E depois Igual você falou Cara, você tem que ir expandindo Cara, tipo Ah, hoje eu quero estudar O cara O cara não sabe Nem modelos Hoje eu vou estudar Programability com SD-WAN Porra, velho Ah, mas é porque Está na moda e tal Eu falei, cara Tipo, beleza Cara, está na moda Mas você não vai Sabe Você quer aprender Sei lá Dar um tiro de bazuca Sem nunca ter feito nada Antes, sabe É, então O cara ele queria Ele queria absorver Um conhecimento Onde há uma carência Absurda de pré-requisitos Daquilo ali Eu acho Tiro no pé também Porque o cara Está perdendo tempo Eu estou com você Bem prático A fórmula A minha receita Para esse Para essa situação É muito simples Você trabalha com redes Cara Não importa o quanto Você saiba Você não pode dar solução Para problemas Que você não compreende O melhor experimento É a tua própria empresa Então você tem que ser bom Naquilo que você tem que estar Executando na tua empresa Você tem que usar A tua empresa Como um alicerce Todas as Ah, mas a minha empresa Não tem uma descrição Clara de função Então trabalha Com o teu gerente E monta uma Monta uma Inclusive que faça Se você trabalhar bem Então sem dizer Você não está querendo Fazer o corpo mole Entendeu? Monta uma lista De atribuições Vai combinar Com o teu gerente É isso aqui Isso aqui Vamos tentar Dar um indicador Para esses caras Arruma um indicador De performance Para cada um Identifica quais são As tecnologias Ferramentas e equipamentos E tal Que fazem parte Daquilo E se especializa Naquilo Tem uma coisa Que eu acho Que às vezes Você deve pegar também É que De vez em quando Eu vou conversar Com alguém Para ajudar alguém E tal O que me irrita É o cara Que acha que ele sabe Aí o cara Vem Te mandar Uma Ah, vou falar De tal O cara Manda uma parada Tão absurda Que eu falo Mano Você não sabe Você não sabe Porra nenhuma E você está Achando que você sabe E está querendo discutir Num nível Que não foi Sem sentido nenhum Cara O que você está fazendo Isso me irrita profundamente É o cara Que não tem humildade De aceitar Que não sabe Porque esse cara Nunca vai aprender Porque se ele sabe Para que ele vai aprender É, o meu conselho Esse tipo de pessoa De indivíduo Existe, né Infelizmente Mas ele não sabe O quanto Que ele está perdendo Em sair desse pedestal Se ele fizer o certo E sair desse pedestal Ele vai se desenvolver Muito Com o razoável Tempo, né Dependendo do caso Ele vai passar Só uma referência Aí vai ter Esse reconhecimento Esse cara manja Se você está aprendendo Alguma coisa Carroça não anda Na frente de boi Entendeu Então Se você está querendo Aprender alguma coisa Não que você não tenha Mesmo numa condição De aprendiz Você pode ensinar E o cara Que está ensinando Ele sabe Se ele for malandro É que é o meu caso Porra Eu manjo muito De uma parada Não quer dizer Que eu sou absoluto Em todas as situações Possíveis Desenvolvendo ela Às vezes você tem uma ideia Aqui lá Ela ri A gente faz assim Essa luta Não é maneira Porra, show Aprendi mais uma coisa Eu ensinando Aprendi coisa nova É um certo é esse E aquele cara Como ele é um aprendiz Ele vai acabar Se expondo A um universo De ideias E vai ficar malandro Dá um tempo razoável Esse cara Já não é aquele garoto Moleque Já é um cara Pleno Um cara mais sênior E isso não vai acontecer Na mão de um arrogante Outra Arrogância Não tem espaço No local de trabalho Então Colegas de trabalho Gestores Empregadores Eles têm facilidade De detectar Se você é um cara Que trabalha bem Na equipe Se você se mistura Bem com as pessoas Esse cara é um idiota Manja pra cacete Mas eu conheço um cara Assim Alguns na verdade Mas conheço um Que ele é excessivamente Marrendo Aí uma vez A recrutadora Fui falar pra mim Assim Esse cara não vou chamar Nem fui eu Que indiquei o cara Porque eu não sou maluco Que me queimatou Mas ela deu o feedback Não O cara manja O cara é um bosta Ele não manja Tanto quanto ele fala Que manja E isso é péssimo Pro ambiente do trabalho Porque vai ser esse cara Ele vai querer dar pitaca Em todo mundo Aí em alguns momentos Ele vai estar certo Mas em muitos momentos Ele não vai estar certo As pessoas sabem Que ele não está certo Mas ele vai se manter Por cima da carne seca E todo mundo vai ficar puto Então não vamos contratar esse cara Não Que bom Tem uma galera Que tem mais marketing Do que conteúdo Eu tenho aqui Meu canal no Youtube Não sei o que E a galera acha Que eu sou foda Não sei o que Cara Perto dessa galera Que eu estou conversando Aqui no canal Eu não sou porra nenhuma E tipo O que eu vejo Na característica Da galera aqui Que eu estou conversando Que é a galera De muito alto nível É que os caras Humildade Não sei se seria A palavra correta Mas é tipo Um cara Que ele sabe Que ele está sempre Aprendendo Botou na cabeça Que ele é um eterno aprendiz Esse cara É um cara feliz É um cara que dá resultado Para ele Para quem for contratar o cara Para quem independente Do trabalho dele Para todo mundo Que depender desse cara Vai estar feliz com ele Porque o indivíduo Que se coloca Na condição De eterno aprendiz É um cara que está sempre De fato aprendendo E o cara que está sempre De fato aprendendo Ele está sempre executando Um trabalho top Então eu gosto de gente assim Sabe Cara Abaixa a bola Embora a gente vai chegar A um momento Vamos lá Aí você tem que saber Balancear uma parada Uma coisa é você Falar o seguinte Eu estou sempre aprendendo Outra coisa é você Saber imputar um valor Para o seu trabalho também Apesar de eu ser Um eterno aprendiz Eu tenho resultados Comprovados nessas áreas aqui São as minhas áreas De competência E estou me desenvolvendo Para outros universos Mas aqui Aqui é o que de fato Eu domino Eu sei o que eu estou falando Isso eu acho justo Você meio que Me dá um valor Para o teu trabalho É o meu trabalho Cara Eu sou reconhecido Por ser excelente Isso aqui Me faz um profissional Melhor do mundo? Não Me faz ser o melhor Cara do Brasil? Não Me faz dizer Que eu não preciso mais Estudar? Não Mas em projetos Que eu estiver executando Dentro dessa Essa bolha aqui Que a minha área de competência É que tem um valor Aí eu acho que Até é justo Não vejo problema Com relação a isso aí Agora o cara Blasfemar por aí Dizendo que não Precisa estudar mais nada Porque já Aí é foda Você acha que o cara Profissional da nossa área Porque ninguém Pequenininho lá O jovem O jovem Leonardo Furtado Lá Criancinha Meu sonho é ser Profissional de rede De alto nível O cara não Não tem isso O cara vai entrar na carreira E vai aprender a gostar Ou ele já tem que gostar Desde o início Existe isso Cara Que pergunta bacana Que pergunta bacana É uma pergunta difícil Pra caramba Sabe por quê? Eu aprendi a gostar Cara Eu fui caindo assim Na área E falei Cara Falar que eu queria ser isso Desde o início Nem fudendo Eu tenho casos Que podem ser De diversos resultados Por exemplo Tem gente Que tem expectativa E se decepciona Depende muito Na cabeça do indivíduo Às vezes o cara Eu quero muito Porque meu pai Trabalha com ritmo Meu irmão Trabalha com ritmo Meu ex Aí ele cria Essa expectativa Na carreira Mas ele entra Em uma empresa Bosta Ele só toma uma porrada E ele se desilude Então dane-se Infraestrutura Exemplo Pode acontecer isso aí Lá pra mim Também pode acontecer Que o cara Ele reconheça Que eu continuo gostando Mas essa empresa É ruim Ele sabe Ele desassocia A carreira Da frustração dele O problema não é a carreira O problema é a empresa Tem gente que pensa Na maturidade Outras pessoas não tem Então tem indivíduos Que tem expectativa Que ou elas se concretizam Não Tem pessoas que entram Por força do acaso Que acho que foi O meu O meu caso Eu quando entrei com redes Eu não tinha a menor ideia Do que era rede Eu não tinha realmente Feito planos pra isso E acabei gostando Eu acho que A resposta A resposta certa Pra tua Não existe uma resposta certa Pra tua pergunta É tão interessante Porque ela já entra Na área de mente humana mesmo É psicológico o negócio Eu sei que Por conhecimento prévio Conheço indivíduos Que tiveram expectativa Não Eu acho que acho maneiro Uma hora que começou A fazer janela pra caramba Ralar pra caramba Ele tem uma porrada pra caramba O cara perdeu o pique Aí ele desistiu De rede E foi pra software Esse cara é o UX designer Quase toda Pra um projeto De experiência de usuário Em conteúdo e aplicativo O cara é top Até ele se firmar Ele se firmou em rede Se firmou em desenvolvimento Cara Meu próprio irmão Meu irmão Tentei botar ele nessa profissão E ele gostava pra cacete No início Um ano e meio Ele tava indo pra ir embora Largou Olha isso Largou o TI Foi pra direito E ia um puta De um advogado Stop Bom Botei o cara em tempo E detalhe Eu tinha uns acessos bons Aí eu indiquei Lá de fora dos Estados Unidos Eu indiquei ele pra trabalhar Na escola americana Do Rio de Janeiro Consegui um faja pra ele Na camaradagem Aí o amigo deu pra ele Pô Aprendeu o inglês Pra caramba Com os gringos lá também Fazia estar gostado Adorava Eu botei ele pra trabalhar Numa integradora ali Que ele se decepcionou Acho que a integradora Acabou com a cabeça Um cara que ficou puto Um ano e meio de profissão O moleque tava 100% empolgado Um ano e meio Depois ele tava Abandonando a profissão E ficou estudando a direita Eu me lembrei disso agora Isso é interessante Na minha própria família Teve o cara Que tinha expectativa E que se decepcionou Eu não sei Cara Eu acho que É você falando aí agora Porque às vezes eu fico Vendo um pessoal falando assim Falando mal da carreira De tecnologia e tal Eu falei Cara Como assim você fala mal Dessa porra É porque A minha experiência individual Foi boa Não quer dizer que vai ser Pra todo mundo né cara É muito diferente né cara Realmente Eu queria muito da qualidade Da abstração do indivíduo Com relação a essa frustração dele Por exemplo Cara A carreira é maneira Mas essa empresa aqui É uma bosta Porque às vezes Por exemplo Medicina A minha pergunta Só que tem um lance maneiro Você pode perguntar Pra uma enfermeira Se ela gosta de enfermagem Enfermeira rala velho Você acha que não? Pra cacete cara Entendeu? Aí eu conheci Eu trabalhei em uma empresa Que tinha uma menina Uma empresa de TI né A 2R Que era integradora Que ela estudava Ela era boa menina Ela era assistente administrativa Ela trabalhava com TI Mas assim Ela fazia toda a parte operacional De logística E tal Envolvendo TI Então a mulher Mexia com TI De certa forma Bom Mas ela estudou Pra enfermagem Que o sonho dela Era ser enfermeira Pelo menos se ela Continua com esse sonho Ela tá doida Pra largar a enfermagem Doida Não quero meter o pé Não aguento mais não Então depende muito da pessoa Cara Acho que o coração O amor que você tem pelas coisas É muito individual Eu poderia dizer que Se o cara gosta E tem na cabeça Que grande parte Do tempo dele É fazer coisas Evitando-se problemas Ou resolvendo problemas Ou resolvendo problemas Que isso tem cobrança Pressão Uma cobrança Contínua por estudo E aprendizado E aprimoramento O cara Ele aceita essa realidade Pra ele Ele vai gostar de TI Se ele não aceita isso pra ele Tu viu aquele vídeo Tá rodando na internet Da menina do Santander É exemplo clássico Ela fez o ano É muito bom É muito bom Ela não tem nenhuma mentira Isso não quer dizer que ela mudaria de aula Mas é uma alerta pra galera O seguinte Cara Eu gosto de me sentir desafiado Desafios São coisas Que precisamos superar De fato Eu aceito estudar pra caramba Eu aceito fazer certificação Eu aceito isso Eu aceito aquilo Eu quero isso Eu quero aquilo Se você tem essa cabeça O cara vai adorar TI Agora Se o cara for preguiçoso Ele não vai gostar de TI O cara que procrastina Toda hora empurrando as porra pra frente O cara que tem preguiça De fazer as paradas Aí uma coisa de caramba O cara ele se simpatiza com uma área Mas no fundo ele é um procrastinador Preguiçoso e tal Mas o cara vai se ferrar Mas será que ele não é isso? Porque ele realmente não gosta tanto? Ah, é meu É difícil A mente humana é complicada, cara A mente humana é complicada Mas eu acho que É um requisito o cara Saber Que buraco ele vai estar se enfiando Mas foi muito bacana, cara Acho que vai ser muito valioso A galera tem Engraçado que a galera tem gostado Do formato com mais horas Porque eu acho que Esse formato de conversa Acho que ninguém faz Assim Nesse estilo de tiro podcast E cara, assim Depois que eu conversei com você O que eu tenho que estudar pra caceta Puta que pariu, velho O que importa é A seriedade E a paixão Que você leva às coisas Se você é um cara Não, eu gosto daquilo ali E você Você é um cara público Você hoje é uma figura pública E as pessoas reconhecem isso de você Você está no caminho certo, cara Você já é um profissional da área Um profissional bem, bem, bem Bem gabaritado Com as credenciais Cara, é só seguir Segue o Joukas Segue fazendo o teu Que eu acho que O teu degrau máximo Está muito longe Ainda assim como o meu tá De todo mundo está, cara Você ainda vai crescer muito Na profissão, cara Vai ser muito bom pra você Segue, segue estudando Não tem limite, cara Acho que Que é uma coisa interessante Acho que isso vale pra você Que é um cara Um cara de credencial sênior De certificação Sabe o que eu estou falando Você hoje não tem dificuldade De aprender coisas novas Porque a tua zona de conforto É tão sólida Pelo processo acadêmico E com todo o esforço Que você fez pra você estudar E você tem o que você tem hoje Que você tem que aprender Uma coisa nova E é uma extensão É como se fosse um plugin Sabe? Por mais Pega um cara hoje Exemplo, né? Pega um cara hoje Que não tem um CCIE da vida Ou que não tem um equivalente Que às vezes o cara não tem Um canudo Mas o cara tem equivalente E fala pra ele estudar Estudar um livro De segment routing E ver se ele vai entender Uma linha daquela merda Não vai Não vai Se você pegar esta porra Não sei se tu já me futecou Mas tu não vai ter dificuldade Não Tem coisa Você vai ter que olhar ali Não, peraí, peraí Não, peraí Você vai resgatar Tudo que você sabe Sobre o link state Entendeu? Como tem um cara Que já futecou LSDB pra caramba Você não vai ter dificuldade De fazer Entender o que é um CID O que é um Node.ID Você não vai ter dificuldade De aprender uma cada nova E o segment routing Pra você vai ser um plugin No topo daquilo Que você já sabe Pra um cara Que não tem o teu nível Vai ser uma missão impossível Do cara aprender A teoria do segment routing É muito grande Você vai ler pra caralho E não vai entender porra nenhuma É que não lê RFC Que é muito técnico É pouco didático O RFC é muito técnico É pouco didático Mas você não tem problema De ler uma RFC Com o cara do teu nível Você consegue aprender fácil Com facilidade Entendeu? Você está sempre aprendendo E pra gente é fácil aprender Porque a gente já Ralou pra cacete A galera que está começando Se o cara Ele tem que seguir Uma escadinha Realmente tem que dominar Isso aqui primeiro Depois eu vou pra cá Eu vou pra cá Eu vou pra cá Aí cara Com o tempo É um cara letrado Quer dizer Que acabou pra ele Não, continua Entendeu? Então pra mim continua Pra você continua E pra todo mundo continua A vantagem é que você Vai muito longe Pela cabeça que você tem Você é um cara que reconhece Sua necessidade Que está sempre tocando Na esquerda Entendeu? Eu vejo que Pro cara novo Hoje Ele tem que ter Muito cuidado Ele tem que ter Muito paciência Com ele mesmo Mesmo que todo mundo Hoje nesse mundo maluco Ninguém tem paciência Mas ele tem que ter Com ele mesmo É cara Só pra encerrar aqui Cara Se você quiser mandar Um link Alguma coisa Fazer propaganda Sei lá Falar de alguma coisa Mandar algum recado O microfone está aberto aí Cara Fala aí É cara Apesar de assim O que eu posso falar Apesar de Ao que tudo indica Eu não Continuar mais No Brasil Piring Forum Que é um Nog BPF É um Nog Um grupo de operadores De redes Que foi construído Com o intuito Não de normatizar A internet Mas no sentido De publicar boas práticas Enfim Apesar de Hoje Eu estar no comitê Do programa do BPF Muito satisfeito Pelo que nós já fizemos Obviamente Apesar dos Apesar A tendência De eu não ficar lá Mas não quer dizer Que eu não continue Apostando no Nog É que Só há uma divergência Sentimental agora Meu período atual Requer que eu olhe A minha carreira De um jeito Diferente Das propostas Que o BPF faz Então Eu vou ter Eventualmente Me desligado Do BPF Já pedi isso aí Mas eu estimulo Que as pessoas Acessem lá O Nog A wiki do Nog Que ele é muito bacana Tem muito conteúdo bacana Material bem técnico Público primário É provider ISP Mas acho que qualquer um Estudando redes Aprende um monte de coisa Naquele blog ali Eventualmente Vou voltar a contribuir Mas eu não quero Ter a responsabilidade De ser um chair De comitê de programa Porque tem que manter Uma agenda Com uma porrada de coisa Eu não tenho realmente tempo Então eu não vou fazer Propaganda de mim Eu vou fazer Propaganda do BPF Dá uma olhada lá No Nog Do BPF Cara que é muito top Mesmo É um trabalho Que já foi executado Esse ano aí Espero que Coisa deslanche Um pouco mais Infelizmente Não é sobre a minha tutela Eu vou passar o cajado Para alguém Toma Mas é assim Eu desejo Para o sucesso Do BPF E precisamos Na verdade De pessoas O BPF é um Nog E o Nog Quanto mais membros Participando Com qualquer tipo De contribuição Que você possa imaginar Um artigo Um vídeo Uma lista de discussão Uma thread De suporte Qualquer coisa Você precisar lá Quanto mais pessoas Estiverem trabalhando No BPF É melhor para o Nog Independente De eu constituar Ou não No meu comitê De problemas Mas é o que eu desejo Para o BPF É isso aí Me resta Tudo certo Valeu demais Cara Foi foda Foi muito foda mesmo Não te conheço Especialmente Espero que um dia A gente se esbarre Nesse lugar Eu quero a gente gravar Tomar a cerveja A gente não salvasse Bora lá Valeu cara Obrigado Tchau 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 Tchau